Salve, salve, meus girados do Paulistão. Mais uma segunda-feira, mais um Giro do Paulistão ao vivo, aqui pra você no YouTube, no Facebook e na Twitch. E olha, já vou avisar pra você. Vai ter central da Pito, tá? Não vamos fazer nenhum mistério. Vai ter central da Pito. Lourenço BR passou a tarde toda. Enquanto ele podia estar descansando, tomando um chá, um chá eu tô tomando agora. Tomando agora. Tomando um Beanie Night na segunda-feira. Ele estava lá cortando vídeos pra gente colocar aqui a central da Pito. O Henrico desistiu. Fiquem com a espécie do Henrico, uma bela estante. Enquanto isso, boa noite, Lou. Tudo bem? Boa noite, Nicolinha. Boa noite, Henrico. Boa noite a todos que nos acompanham. Peço perdão um pouco pela voz. Confesso que essa mudança de tempo que teve aqui em São Paulo me pegou desprevenido. Mas é isso. Tem bastante coisa pra conversar. Tem polêmica de arbitragem na Série A2, mata-mata da A3 definidos, cinco dos oito classificados da A4 também, enfim. Bastante coisa pra gente conversar nesse programa aqui. Lembrando que segunda-feira, não só segunda-feira, mas segunda-feira também foi baseado nos comentários. Mas mais ainda segunda-feira, o programa é baseado nos comentários das pessoas que estão participando ao vivo. Então, quem tiver aí, comenta. Se tiver pergunta, faz. Se tiver alguma objeção, quiser xingar a arbitragem, falar o que quiser, fala aí e a gente vai responder da melhor forma possível. Rico, boa noite. Eu só vou falar uma coisa que o Lu falou aqui. A gente aceita se xingar o árbitro e tudo, por favor, sem crimes. E quem apoia aqui o Robinho ou o Daniel Alves, por favor, se retire imediatamente desse recinto, que a gente não compactua com nenhum desses dois criminosos que o Dorival Júnior precisa entender que foram condenados. Principalmente o Robinho. Foi condenado, não é? Se for condenado. Rico, boa noite. Boa noite, Nicola. Boa noite, Florentes. Boa noite, pessoal que nos assiste de casa. Ou não necessariamente de casa, mas talvez do trabalho. Não sei, do carro. Uma ótima rodada de A2. Em bola jogada foi muito boa. E ela corroborou com quase tudo o que a gente falou na prévia. Quando a gente falava que todos os confrontos de quartas de final davam o jogo, a gente queria dizer exatamente isso. Do primeiro ao oitavo, todo mundo aqui tem bola para subir para um. Há diferenças em elencos, há diferenças em investimentos, em estrutura. Mas o fato é que os oito aqui têm possibilidade de subir. Mostraram isso no fim de semana. Quem jogou pior não foi muito bem que a gente imaginava. Quem jogou melhor também não. Tivemos o 3x2 em Urico Mursa, que foi um absurdo. E é isso, ótima rodada. Aumenta a expectativa pela volta das quartas de final. E eu espero que o acesso seja resolvido com a bola rolando. Torcemos que seja com a bola rolando, porque não queremos mais um final de semana cheio de erros da arbitragem. E eu vou te dizer um negócio para vocês, Nicola. O meu problema não é com o erro da arbitragem. Porque para mim o juiz tem o direito de errar. O meu problema, e aproveito para dizer que até mesmo antes do recadinho aqui, o meu problema não é a arbitragem errar. Eu acho que o árbitro tem o direito de errar. Ele é um ser humano. O atacante tem o direito de errar um pênalti, o árbitro tem o direito de errar. O meu negócio é o seguinte, e isso acontece acho que em todos os esportes. Ou pelo menos em quase todos. Quando acaba o jogo, os jogadores ficam à disposição para dar coletiva. O técnico fica à disposição para dar entrevista. Isso no futebol. Na NBA, no basquete, o time é obrigado a mandar um jogador por dia ou por jogo para dar entrevista. O técnico fica à disposição. Só que, por exemplo, no domingo, no sábado, os jogadores, claro, todos foram a campo, todos fizeram a sua parte, mas os protagonistas não dão entrevista, que são os árbitros. Eu acho que esse programa de hoje poderia ter outra pauta, esse programa de hoje poderia ser feito de outra forma, e a discussão de todo fim de semana nos grupos de torcida, na saída do estádio, podia ser outra. se existisse um canal de comunicação da arbitragem com o torcedor, que no fim das contas é o produto final, é o consumidor final, na verdade. Não somos nós, não são os treinadores, não são... Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera aqui, porque está aparecendo só o pescoço. Sabe, no fim das contas, o consumidor final é o torcedor. O árbitro não tem que explicar nada para mim, ele não tem que explicar nada para o técnico, para o jogador, mas ele tem que explicar para o torcedor. E eu acho que se hoje, segunda-feira, junto ali da live, do vídeo de designação dos árbitros para a volta das quartas, tivesse um vídeo, hoje a gente traz aqui a designação, os árbitros da rodada passada vão dar uma palavrinha sobre cada lance que a gente recebeu o e-mail aqui da ouvidoria. Tudo seria tão mais fácil, porque a gente teria o árbitro falando diretamente ao torcedor, e fala, olha, aqui eu não dei tal falta, porque eu achei que isso, isso e isso. Aqui eu dei esse cartão e não... Eu dei vermelho e não amarelo por causa disso, disso, disso. E aí a gente poderia comentar baseado no que a opinião de quem deveria saber, de quem sabe, em teoria, falaria. E como eu disse, para mim não é o problema errar. Errar é humano, errar faz parte, o cara tem direito de errar por ser um ser humano e estar trabalhando lá. Mas, para mim, o que falta é a comunicação, é o canal aberto para a gente discutir e até para se avaliar, sabe? Porque se o goleiro toma um frango, nós estamos aqui no dia seguinte batendo nele, e está todo mundo batendo nele. E aí eu vou tirar do nosso meio aqui, porque o nosso meio é um pouco mais estrito. Mas, puta, se o Bento toma um frango amanhã contra a Espanha, isso vai estar no Instagram do Esporte TV, da SPN, dos impedidos, do Esporte Interativo, de todo mundo. Uns vão estar batendo nele, outros vão estar rindo da cara dele. O juiz erra e fica só na gritaria, só na discussão. Não tem um... Sabe, eu acho que... E aí a gente ouve o Bento que ele tem a dizer. Eu acho que falta um pouco a proatividade na comunicação da arbitragem. Não basta responder só quem manda e-mail. O e-mail não é aberto. Falta, por exemplo, o árbitro faz um vídeo detalhando todas as decisões capitais que ele tomou no dia. Isso ia diminuir muito a discussão. Sabe, o árbitro... A federação faz um post no seu site falando sobre todas as decisões capitais do árbitro. Se ele acertou ou se ele errou. Aí já parte da equipe de avaliação da arbitragem. Sabe, isso não somente pro futebol, mas isso ajudaria muito no basquete. Ajudaria muito em outros esportes que a arbitragem interfere de positivo e negativamente. Então eu acho que é isso. Eu acho que nós estamos aqui porque não existe uma comunicação de fato entre a arbitragem e torcedor, que é o consumidor final. Sabe, existe o torcedor aqui e existe a arbitragem aqui. Infelizmente nós estamos aqui pra discutir a arbitragem mais uma vez. Belo início de programa com a fala do Henrico. Concordo e discordo de algumas partes. A gente pode abordar um pouco mais daqui a pouquinho. É só pedir, fazer os recadinhos iniciais pra você acessar as redes sociais do Scantia SP. Sempre Scantia SP em todas. Principalmente no Instagram. Vou falar aqui. Ontem chegamos a 9 mil seguidores. Ontem pra hoje. Ainda estamos com a meta de até o final da 2, 10 mil. Então se você ainda não segue o Scantia SP no Instagram ou em qualquer outras redes sociais, vai lá. Scantia SP em todas as lives. Nós estamos com conteúdos sempre especiais nessas redes sociais. Pedir pra você deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Pô, tem vídeo bom, além das lives. Todo vídeo é bom no Scantia, mas um vídeo incrível que o Rico e o Lô fizeram. Tem vídeo bom, mas esse é bom de verdade. Assim, tem vídeo às vezes que... Tem live às vezes que a gente já fez meio solto? Tem. E o cara tá bom. Mas esse vídeo ficou muito bom. Todos os nossos vídeos de bastidores são sempre muito bons. E acompanho o vídeo de bastidores que o Rico e o Lô fizeram na Javari. A Javari recebendo pela primeira vez desde 2020 um jogo de mata-mata da Série A2. Então, confira e não perca. Não perca a live, não perca novos vídeos. Mata-mata, geralmente, pelo menos um jogo de alguma ida ou volta que a gente vai. Normalmente, agora nas semifinais, a gente deve ir na volta porque define um sobe e podemos ir nas duas finais, nos dois jogos das finais. Então, sempre muito conteúdo aqui no nosso YouTube. Então, se inscreva no canal cada vez mais também com números incríveis. Também temos parceria com a NWB e com a Centauro, então você ganha desconto em produtos Centauro aqui no nosso link. Se você acessar e colocar o cupom escanteio.sp, você ganha 10% de desconto. Também temos parceiros, somos parceiros do Futebol Interativo, principal plataforma de cursos que te coloca no mercado do futebol. Acesse o link aqui e ganha 10% de desconto. Vamos lá, alguns comentários da galera que chegou cedo. Vamos ver quem que madrugou hoje aqui. O Alexandre Menezes, 6h09 da tarde. 6h09 da tarde estava... Razoável, razoável. Estava trabalhando. Uma vergonha que fizeram em Bauru com o Noroeste. Falta no Carlão nos acréscimos que era para a expulsão do zagueiro. Eu acho, eu acho que esse foi o lance mais absurdo da rodada. Foi. Eu também acho. Esse, assim, não tem motivo para não dar uma falta dessa. Esse é o mais inacreditável da rodada, na minha opinião, eu já adianto aqui. E tem uma reclamação que muita gente está fazendo que a gente vai ter que defender o VAR e com imagens. Mas mais para frente. Imagens. Erraram também na exposição do Cachambu do Juventus. Não era para vermelho. O jogador escorregou na bola. E prejudicaram o Velo. O VAR errou grotesco. O jogador de São José é muito impedido. Traçaram ali do VAR sem referência do ângulo. Deveria para o VAR. Essa vai surpreender muita gente. É a famosa parada. Inclusive, todos nós. É ela. A Paranax. O Rodrigo. Joe Carlos. O colossal e gigante Joe Carlos. 26 segundos. E Joe Carlos decidiu. O Adegilson. Marcelino. Fiquei feliz de ver o Henrique fazer uma aparição no Camisa 21. Cara, parabenizar o Henrique pela participação dele na transformação do Camisa 21. Você que acompanha o Escanteio SP e sabe que o Escanteio SP está inscrito no canal do Escanteio SP, sabe que a gente está transmitindo alguns jogos da Série A2, todos aqueles que são transmitidos pelos nossos parceiros, pelos nossos primos, tios, irmãos, parentes, Camisa 21, que também é da teia da NWB. E o Rico foi dar uma... Falar um pouquinho do Noroeste São Bento lá no jogo, no canal do Camisa 21. Mas também acompanha os jogos aqui pelo canal do Escanteio SP. nessa... Inclusive, quarta-feira, São Bento e Noroeste, aqui no YouTube do Escanteio SP. O Mário Negri, boa noite a todos, saudações velhistas! Mais um gol e mais uma assistência do craque da primeira fase. Parabéns a vocês do Escanteio SP que acertaram em cheio no critério da escolha. Varo no gol do São José não aprendeu a traçar as linhas, lamentável. Mário, o primeiro a gente agradece. O que teve de gente que criticou a gente ter colocado o Felipinho mais... o Felipinho é gênio da bola, tal. Cada dia que passa, eu cravo que o Felipinho teria vaga em 15 dos 20 times da Série A. Cravo. Pelo menos o último cara do banco ali. Não, não, não. Não titular. Titular nos quatro, sim. Mas... Vamos lá. Tem elenco aí que, com todo respeito, tem Praxedes jogando bola e o Felipinho joga muito mais bola que o Praxedes, pô. Agora, Mário, daqui a pouco você vai descobrir uma coisa que, infelizmente, o Velo vai ficar triste. Gustavo Rodrigues, domingo foi um dos maiores assaltos que o Clube Atlético Juventus sofreu em toda a sua história centenária. Escândalo. O Davi, verdade seja dita, Varlight mais atrapalha do que ajuda. Então, essa é uma questão interessante, a gente vai comentar quando for analisar os lances, mas... É porque... Essa questão do Caxambu só tinha câmera de um lado da Javari, né? Porque só é possível colocar o lado onde tem as arquibancadas, a entrada principal, e do outro lado não dá porque é uma questão como se fosse ali a bomboneira, sabe? A bomboneira tem as arquibancadas e tem uma parte que é o camarote que é assim, né? E não tem realmente como colocar uma câmera lá porque, assim, não daria pra filmar o campo por causa do alambrado, do ângulo, da profundidade e tal. E ainda já varia a mesma coisa. Teria que colocar duas câmeras e ir cortando porque a visibilidade seria muito comprometida. É. Ainda já varia a mesma coisa. Então, o Varlight só tinha câmera do outro lado. Aí não sei se ajudaria. Seguindo os comentários aqui, o Leandro Henrique, boa noite, nobre. Hora da Onça beber água. O Alexandre Menezes falando de Varjo Zé. Ele fala, concordam que Prudas e RBB2 é o melhor duelo das quatro? Os dois melhores ataques da três? Ah, cara, eu acho que é Votoporanguense e Marília. É. Eu acho que, óbvio, assim, o duelo dos dois ataques chama atenção, mas o duelo entre, pra mim, o melhor time da primeira fase não só pela liderança que é o Votoporanguense. O Votoporanguense tem um negócio interessante que, assim, independentemente de quem jogar, é um time que vai performar, na maioria das vezes, bem. E o Marília, agora, querendo ou não, tem os quatro reforços, acho que vão ser até cinco reforços pro Matamata. Um deles dá pinta que pode fazer a diferença, né? Que é o Jonathan, né? Eu confesso que eu não conheço o currículo dele e chamo um pouco a atenção pelos clubes em que jogou, minutagem e tal. Então, eu ainda prefiro o Votoporanguense e Marília, acho que é o melhor duelo das quartas, mas esse prudente RBB2 também é bem interessante. Todo certo. É, o que eu tô animado é Catanduva e Descultivo Brasil. Estou bem animado com esses dois. Acho que Cachorrão e Sertãozinho tem um pouco mais de disparidade. Sertãozinho tá jogando bem, Sertãozinho tá jogando bem. Pra mim, o Votoporanguense e Marília, ele fica mais interessante ainda pelo fato de quem é o técnico do outro lado. O Rogério Corrêa, quem não se lembra, é o técnico da Copa Paulista do Marília. O Marília fez um laboratório e o laboratório pra mim deu um pouco errado porque nem o cientista que liderou o laboratório ficou pra A3. E ele foi pro Votoporanguense e montou um time que passa na liderança da A3, da primeira fase. Então, é um reencontro e sinceramente, se sou eu no lugar do Rogério Corrêa, eu tô louco pra eliminar o Marília com duas vitórias em casa e fora. Maluco, assim, fazer uma diferença de cinco gols, sabe, no agregado. O Henrique Gregorio, boa noite, pessoal. Conheci pessoalmente o Lourenço Henrico, o Henrico, vi vocês na Javari e acabei de ver os bastidores aqui no canal de Ferroviária Juventus. Parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, Henrique. O Mário, inclusive, agradecer o pessoal da Web Rádio Moca por nos emprestar o som da transmissão. Fizeram uma abertura do vídeo, foi toda deles, então, muito obrigado. Agradecer também a Cris por ter liberado a gente chegar bem antes, por ter liberado o vestiário e ao Zeca e ao outro roteiro, eu me esqueci o nome, Wilson Wagner, não me lembro agora, esqueci. Mas um abraço aos dois e obrigado por também nos emprestar o seu local de trabalho, que é o vestiário do Juventus. Vamos lá para mais comentários da galera. O Mário, que gol espetacular do Leocampus, grande campeonato lateral belista. Esse é um cara que também a consistência dele é impressionante. O campeonato inteiro indo bem, seja jogando como ala, seja jogando como lateral, foi premiado com esse colácio no mata-mata, mas o campeonato todo dele é muito bom. Eu cheguei a cogitar ele um pouquinho para a seleção, confesso que na minha escalação, acabei colocando o Lucas Sampaio, mas ele é um cara que faz um campeonato excepcional. Acho que deu para se consolidar como um lateral top de nível A2, não é o cara que vai decidir jogos, aparecer e dar 200 assistências, longe disso. Mas ele é muito competente na função que ele cumpre dentro do campo. E sábado ele tentou, tentou até que conseguiu. Ele bateu três faltas desse mesmo estilo, uma foi bem fora, a outra o Ariel fez uma boa defesa e a terceira não teve jeito. Então foi premiado pela insistência, pela perseverança, baita lateral esquerda e olha, ficou, para mim, pelo que foi o jogo, ficou barato para se não der. Ficou. O Matos Piracicaba, boa noite, tudo bem com vocês, rapaziada? Tudo certinho, Marcos? Ótima semana abençoada, amém? Estou feliz com o meu quinzão, apesar de ele voltar à quarta-feira, vamos reverter o resultado e vamos classificar para a semifinal. Vamos votar o balão. Quem não ficou muito feliz, eu acredito que seja o Paulo Roberto. Não pelo resultado, mas pela sequência de jogos sofrendo uma quantidade alta de gols. O Paulo Roberto odeia isso, o Paulo Roberto preza por boas defesas. Tomar, lembrar aqui, acho que tomou três da Portuguesa Santista, três do Rio Claro, quatro do Monte Azul, é isso, né? Foi. Eu não me lembro da última vez que o time do Paulo Roberto tomou dez gols em três jogos. O mesmo time que passou o quê? Oito, sete rodadas sem tomar um gol. O mesmíssimo time com o mesmo técnico e praticamente a mesma formação. Mas assim, sinceramente, tem que ficar animado porque nenhum dos oito times classificados, nenhum dos oito times nas quartas vai para o jogo de volta muito desanimado, muito atrás, sabe? Quem empatou fora fez um bom resultado, quem perdeu de um gol em casa São José em 15. O segundo melhor time da primeira fase tem que ter a capacidade de ganhar em casa no jogo de volta de uma quarta de final, se não está lá a passeio. O mesmo vale para o 15. e até mesmo para o Noroeste e para o Juventus que empataram em casa contra dois times que tiveram uma campanha bem melhor, o resultado não foi o ideal. Só que o jogo, o que aconteceu em campo, dá esperança para a volta. Sabe, o Noroeste pode ir a Sorocaba e no mínimo, mínimo, levar para a pênalti. Mesma coisa o Juventus. O Juventus pode ir a Araraquara e levar para a pênalti, pelo menos. Sabe, todo mundo tem que ver esse jogo esperançoso. Sabe, sem o negócio que já perdeu. Pela bola jogada, o confronto mais desigual é Velo e São José. O Velo merecia ter vencido por dois gols no jogo de ida. O São José achou um gol no final porque o Velo se recuou. Porque se o Velo continuasse jogando com a linha um pouco mais alta, provavelmente não sofreria o gol, levaria o 2x0. E se o São José jogasse o que jogou contra o Velo no Rio Claro, perdia de novo. O time está muito mal, realmente está muito mal. Eu digo mais, se o São José avançar, o grande responsável será a torcida. Então, cabe a torcida botar lá suas 10 mil pessoas. esse é o jogo que a torcida precisa. Precisa aí. Esse é o momento que o São José realmente precisa do torcedor. Hoje, inclusive, já colocaram que só dos sócios, até pegar a informação certinha aqui, a informação do Bruno de Influenza, incluindo sócio Avia, já estão com 3 mil ingressos assegurados para a partida contra o Velo. Tem um negócio sobre esse jogo Velo e São José e o jogo em si foi parelho. Mas houve dois períodos, um no primeiro tempo e um no segundo, em que o São José parecia atordoado. Sabe, parecia que o Velo estava, parecia que era treino de ataque contra a defesa. O todo foi mais ou menos equilibrado, mas o São José precisa evitar esse período muito ruim durante os tempos, durante o jogo. E o João Gabriel fez muita falta. O João Gabriel fez muita falta. O novo esquema do Ricardo Pastore ainda não funcionou, o São José. Mas também vai repor o segundo ou o terceiro melhor jogador na primeira fase como? É impossível. O João Gabriel fez muita falta. Volta para o segundo jogo como a principal esperança do time. E, sinceramente, se o São José não passar por um gol ou não passar nos pênaltis, a ausência do João Gabriel fica muito mais pesada, porque é uma ausência completamente evitável e que fez muita, muita falta no primeiro jogo. Impressionante. Parece que sem o João Gabriel não tem quem finalize. Exato. Parece um pouco também. Parece que a bola vai rodando, rodando, rodando e não tem um cara para chutar no gol. Do outro lado, o Caio Mancha fez uma grande partida em volume. Ele brigou, finalizou muito, mas ele não fez o bendito gol. Ele fez uma boa partida em volume, mas eu senti falta dele aproveitar uma dessas chances e colocar para dentro. Foi mais ou menos a impressão que eu tive com o Noroeste logo antes da última rodada da primeira fase. Um time que criava muito, não fazia e esses gols faziam falta. No caso do Velo, ainda não está fazendo falta. Mas na volta, se o Caio Mancha criasse tanto de chances e recebesse tanto de chances, tem que botar para dentro para não fazer falta. Vamos seguir mais comentários aqui. O Edilson Luiz Lampano, acredito que o significado real do VAR seja vamos alterar resultado conforme a conveniência da Tram. Um absurdo que fizeram com o Velo Clube. Decisão do juiz. O Henrique, o juiz do jogo do Juventus deveria ser preso do estádio. Derrubou o Juventus primeiro na expulsão e depois quando não deu falta no Dalcastro que saiu o gol da franquobiária. O Mário, na minha opinião, o A2 cresceu muito tecnicamente. Fazer frente às equipes que caem da 1 e as transições de novos canais, inclusive TV aberta com uma recorte também contribuinte para isso. Tem dois pontos nisso para mim. O primeiro é que, de fato, o campeonato está melhor tecnicamente. Hoje a diferença da 1 para a 2 para os times que caem, eu digo, não que caem, mas se a gente tira os 3 ou 4 times que estão lá em cima do Paulista, a diferença hoje desses 8 times aqui que estão para a Inter de Limeira, para o Água Santa, para a Portuguesa, para o Santo André e Ituano que caíram, é muito, para mim, menor do que a diferença se, por exemplo, sobe uma arilha para a 2. A gente tem visto muitos times subindo, o ano passado, na verdade, foi exceção, mas a gente tem visto alguns times batendo e voltando. E se não batendo e voltando no mesmo ano, os times não conseguem dar um passo à frente. a gente não vê um time subindo da 3 para a 2 e subindo da 2 para a 1. São José Potenho. Ah, mas brigando sim. Brigando sim, mas a gente tem essa discórdia. E outra, ele pode subir, fazer uma graça e ele cai de volta. O Monte Azul sobe em 2019, faz uma graça, monta talvez o melhor time da 2 de 2020 no pré-pandemia, passa 3 anos, cai. O Aldax sobe como campeão daquela 2. Se não me engano, o Aldax foi o campeão, posso estar enganado, quem ganhou. Também, não consegue brigar em um ano. No ano seguinte, o Cachorrão sobe da 3 para a 2 como um timaço. Mantém o elenco e faz uma campanha péssima. Eu acho que se a gente pega, se a gente pegasse hoje São Bento e Água Santa, daria jogo. Se a gente pegasse Grêmio Prudente e São Bento, eu não sei. Eu discordo. Eu acho que a diferença dos times que sobem da 2 para a 1 e dos que sobem da 3 para a 2, os que sobem, a diferença da 2 para a 1 é menor do que da 3 para a 2. É maior do que da 3 para a 2. Não sei se eu expliquei direito, me confundi aqui. Sim. Mas, por exemplo, porque se a gente for pegar o primeiro ano dos times que acabam subindo da 3, a maioria das vezes são anos bons. O São José é um ponto fora da curva pelo investimento. Já subiu como uma das maiores folhas da divisão porque tem alguém para investir por trás. Mas, por exemplo, quando o Linense subiu, o Linense pegou mata-mata. O Capivariano, esse ano, o Capivariano estava completamente destroçado em relação ao time que foi campeão da Série A3, apesar de ter mantido alguma base. Os principais nomes saíram, ele se manteve na 2. Eu discordo nesse ponto. O Noroeste. O próprio Noroeste. O Noroeste, a grande adição, talvez, para a Série A2 foi o Carlão. Muitos dos caras que estão no time estavam na 3. Então, isso eu discordo. Eu acho que o Sarrafo é muito maior dar 2 para 1 do que dar 3 para 2. Hoje, o Votoranguense, esse time que liderou a primeira fase da 3, ele faz 17, 18 pontos na 2, na minha opinião. Eu acho que não porque os últimos anos na 1 mostram o contrário. O Agua Santa sobe da 2 para 1 e dois anos depois é o vice-campeão paulista. Esse ano, Novo Horizontino e Ponte estão no mata-mata do Paulistão. O Novo Horizontino elimina o São Paulo, está nas semifinais, não vai eliminar o Palmeiras, até porque o Palmeiras tem... Não, mas aí... Eu não vou nem falar o que o Palmeiras tem, Esses times já tinham um sarrafo muito maior na 2. Então, por isso justamente eu estou falando. A 2 e a 1, para mim, fazem essa... Tem esse ponto de intersecção. A 3 para 1, eu acho que é um salto muito grande. Por exemplo, mais um exemplo desse comercial. O comercial subiu super animado para a 2. Chegou até o mata-mata ano passado. Esse ano caiu com a pior campanha da história recente da 2. Eu acho que a 2 está muito... a 2 está melhorando muito tecnicamente e isso passou pela piora no Paulistão, porque o fato do Paulistão ter diminuído para 16 times significa que 4 times de a 1 estão na 2 hoje. E 4 times que seriam de a 2 lá embaixo estão na 3. Então, a gente tem 16 times em média melhores do que a gente teria os 20 lá atrás. Da mesma forma, a 3 está melhor por isso. A 3 tem com só 16 times está melhor do que se a gente pegar a 3 10 anos atrás, meu Deus do céu. Do décimo colocado para baixo, os times eram catados, que chutavam lá para cima. Eu acho que não é nem aquela questão do campeonato em si, mas pelo investimento, pelo profissionalismo. Eu acho que tudo isso interfere, até mesmo pela questão tática. Antigamente era realmente uma bagunça. Hoje não, os times são bem treinados e tal. eu acho que tudo acaba interferindo. O nível de jogadores, o nível de investimento, o nível de preparação, de profissionalismo. Essa divisão mais encurtada que a federação fez em tese de pegar só até a 3 de 48 times, 48 times, acaba fazendo com que os times com maior profissionalismo, preparação, estrutura, estejam nessas competições. Então, eu acho que tudo isso interfere também. E para mim tem um negócio que interfere também. Hoje, os jogos são transmitidos em HD pelo YouTube. Também, também. Dez anos atrás, não tinha jogo que ficasse bom na transmissão com 140 pixels que a gente tinha antigamente, no extinto Michael Ju. Sabe, é muito melhor eu ver os jogos fora do meu time em Full HD com uma câmera que seja do que ou eu não ver, ter que escutar no rádio, ou eu ver numa câmera que parece que eu estou vendo um jogo de 50 anos atrás. Isso também ajuda um pouco, sinceramente. Claro que 90% dos times de fato melhoraram, mas 10% a imagem deles também melhorou. Os times parecem melhores porque os jogos não são mais transmitidos com uma batalha. E também tem a questão da atratividade para o jogador querer jogar a Série A2. Hoje, por exemplo, você chega a uma proposta de um time do Nação de Santa Catarina, uma proposta do 15 para jogar A2. Talvez, há 10 anos atrás, com a A2 não sendo transmitida, e para o Nação fosse mais negócio. Porque ele ia pegar o Havaí, ele ia pegar o Figueirense, ele ia pegar o Criciúma com transmissão. Então, eu acho que essa questão de todos os jogos serem transmitidos e os clubes da Série B, Série C, já se ligarem nisso para fazer contratação é uma coisa também que faz com que jogadores melhores acabem também tendo a vontade de jogar a Série A2. Eu concordo muito no lado desse do gol. Acho que a transmissão, como o próprio Mário falou, as transmissões, sem jogar na TV aberta é fantástico, cara. Como é que o cara fala, o próprio jogar para 4 mil pessoas assistindo no Camisa 21 ou mil pessoas que assistiram aqui no escanteio SP último jogo, do 15 e Brioza. Cara, é um baita, uma baita vitrine para jogador, assim, que não tinha no Michael Ju, o próprio quando tinha o Paulistão Play era um B.O. para você conseguir assistir, tinha que fazer um monte de coisa. cara, ter no YouTube que só loga, você pode colocar no tablet, no celular, na TV, pode colocar no carro, você pode assistir o jogo do seu time onde você quiser, você consegue. E aqui, é muito melhor você montar um DVD de melhores momentos com vídeo em HD do que com vídeo gravado pelo seu empresário no telefone. Ô Pedro, disse o que fizeram com o Juve, ou melhor, o que não fizeram, o Bob Eduardo Gabriel, para mim, sempre um dos melhores nomes, eu adoro o nome do Bob Eduardo Gabriel, eu acho ele sonoro. Boa noite, já foram vendidos 3 mil ingressos para o jogo de quarto no Martins, estaremos na massa, vai São José. Importante, aproveitando essa questão do público, alguns públicos muito ruins nos jogos de ida, né? 3.800 em Bauru, para mim, público ruim, 1.800 na... 1.800 em Oricomursa, né? Já vejo aqui, mas não chegou a 2. O público em Oricomursa foi de 1.877 pessoas. Terrível, horrível também, Velo também não estava legal, quanto foi? 1.851. Péssimo também, e o Juventus, assim, apareceu 3.900, mas como a gente estava lá, muita impressão total de que tinha muito mais, Tinha pelo menos uns 4.500 e tal, querendo ou não, 3.900 na Javari, é interessante porque praticamente lota ela inteira, né? Acabou o estádio, por isso, eu acho um absurdo o Juventus ser o maior público da rodada, porque foram 4.000 pessoas no estádio, isso é 90 e poucos por cento da capacidade total do estádio, e isso que a torcida da Ferroviária veio em peso também, foi uma boa presença, aí eu já não sei se é só o pessoal de Araraquara, se tem torcedor morando aqui, mas foi uma boa presença do visitante também, mas cara, não pode nunca a Rua Javari ter o maior público de uma quarta de final, com todo respeito, sabe, são 4.000 lugares, 4.500 lugares, para mim, não é possível, não é possível, segunda, quinta-feira passada estavam falando 8, 9.000 no Alfredão em Bauru, no final de contas foi 3, acho que era pegadinha, era pegadinha, para mim tem todo um negócio que é o seguinte, ah, mas agora é quarta de final, nós estamos contando que o teu time vai subir, e se esse for o último jogo em casa do teu time no ano? Porque ninguém aqui está garantido na Copa Paulista, o time pode falar, não temos dinheiro, ninguém quer nos patrocinar, acabou a nossa temporada, eu não ia dormir essa noite sabendo que eu não fui no último jogo do meu time, ou no time da minha cidade, e eu acho que isso é pouco falado, sabe, eu acho que isso é pouco pouco difundido, não é as quartas de final, é que se o Noroeste for eliminado, esse é o último jogo do Noroeste nos próximos 4 meses, para não dizer no ano, Velo, mesma coisa, esse pode ser o último jogo do Velo no ano, do Sombeto, eu não falo porque o Sombeto joga a Copa Paulista nem que seja passeio, Briosa, a Briosa não tem o costume de jogar a Copa Paulista todo ano, quando joga, ganha, mas, esse poder, pode ter sido o último jogo da Briosa em 2024, e foi 1.800 pessoas, eu entendo que teve ameaça de chuva, eu entendo que o tempo estava feio no estado inteiro, mas, pelo amor de Deus, esse pode ter sido o último jogo no ano e o Rico Mursa para 1.800 pessoas, para mim, não tem cabimento, sinceramente, não tem cabimento, não tem cabimento, não tem nem o que falar. Vamos lá para mais comentários, o Manarese, eu estava na Jabari, viu o Henrico e acredito que a gente compartilha o mesmo sentimento de que garfara o nosso Juve. Eu não o vi, eu acho que eu não o vi, eu não concordo com todas as reclamações da torcida, sinceramente, eu acho que algumas estão só para entrar no balaio de brinde, o brinquedinho do McLanche feliz, mas tem uma ou duas muito pertinentes. Pedro Carafini, o Juventus dominou as ações da oficina do jogo, teve chance de abrir 2x0 e só levou o empate por descaso do VAR que não deu falta no lance do gol da Felogara. Assaltados com o Simba. Agora, eu tenho uma questão sobre esse jogo. Primeiro, sobre o lance da falta, eu acho que não é lance de VAR, eu acho que se é para dar falta, o juiz tem que chamar na hora. Esse lance é do árbitro. Mas aí é complicado, aí é complicado. E eu entendo, seria um lance para cartão vermelho, mas é o tipo do lance que se o árbitro não marca falta, o VAR chama e expulsa, a atuação do árbitro acabou ali e eu pisar nele. Dito isso, a gente está falando aqui da parte da arbitragem, tudo, mas o fato da Ferroviária não ter vencido esse jogo, não ter matado o confronto ontem, é um absurdo, sinceramente. A Ferroviária é um time de Série C, a Ferroviária tem a estrutura que o Juventus sonha em ter e jogou com um atleta a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo. O fato da Ferroviária não ter matado o confronto na ida é um absurdo. E aí a gente pode falar, mas o elenco não é tudo isso. Aí é culpa da gestão da Ferroviária que não montou o elenco que seja tudo isso, porque teve total condição para isso, teve condição financeira, condição de estrutura e condição de oferecer para o cara uma Série C. se fosse a Ponte Preta no lugar da Ferroviária ontem, a Ponte Preta teria goleado o Juventus, a ponte do ano passado. Se fosse o Novo Horizontino, o Novo Horizontino teria goleado o Juventus na Rua Janari. Arbitragem ou não, já é outro fato. Mas o fato é que um time com... A missão que tem a Ferroviária esse ano, que é de fazer a passagem pela Série 2, seu bate e volta e focar sua atenção na Série C, que é o que deveria acontecer, deveria ter matado com o Fonto ontem. Deveria ter, assim, feito 2 para 3 a 0. Nem tomado o primeiro gol. Porque o Lourenço esteve comigo o jogo inteiro. Do momento em que o Caxambu foi expulso até o intervalo, o Juventus poderia ter feito 2, 3 a 0. A Ferroviária não jogou nada o primeiro tempo inteiro. Só acordou no segundo tempo, porque o Bergantino deve ter falado alguma coisa para eles lá na lousa dele, no quadro, sei lá. que aí a Ferroviária acordou e de fato o segundo tempo foi um amassado. Foi ataque contra a defesa praticamente. Mas o primeiro tempo que a Ferroviária fez jogando 60% do tempo com o jogador a mais é medonho, é assustador. Não poderia acontecer isso para um time que no dia 15 de janeiro era o grande favorito ao acesso. Eu assino embaixo o que o Henrico disse. O que dá para perceber da Ferroviária é que os jogadores eles têm uma técnica apurada, eles têm um bom passe, uma certa visão de jogo, mas sozinhos eles parecem isso. Agrupados, eles não parecem nada. Não tem conexão entre os jogadores, parece que é um time que não tem trozamento, que não treina no dia a dia, que não consegue acelerar uma jogada, uma tabela. Acho que durante o jogo, jogando com um a mais 75, 80 minutos, se eu vi duas, três triangulações da Ferroviária para chegar na linha de fundo, por exemplo, foi muito. Então é muito pouco para um time do tamanho que a Ferroviária tem hoje por ter uma Série C no calendário, por ter a estrutura que tem, o investimento que tem, chegar numa Série A2, enfrentar os Juventus na Javari jogando com um a mais durante 70 minutos e ampliar suas chances de gol, mas ao mesmo tempo também ceder várias chances de gol. Se a gente for pegar o número de chances da Ferroviária, o número de chances que o Juventus teve, pegar na cara do gol, foi algo, até certo ponto, um pouco parelho. Então eu acho que a Ferroviária é um negócio que eu falo desde o começo da competição, a Ferroviária é um time consistente, é difícil pensar a Ferroviária, mas o nível máximo de atuação da Ferroviária não é melhor do que nenhum, eu repito, nenhum time está no mata-mata da Série A2, todos, todos tirando a Ferroviária já tiveram um nível de atuação lá em cima, a Ferroviária ainda não teve. Então eu deixo uma pulga atrás da orelha, será que essa Ferroviária pode subir? Porque para subir vai ter que jogar muita bola e até agora na minha opinião não jogou. e contra os Juventus isso fica muito claro, precisa melhorar muito se quiser subir, se pegasse os Juventus com 11 contra 11 do jeito que a partida foi, teria vencido por 2 a 0 no mínimo, no mínimo, porque realmente a atuação da Ferroviária foi muito fraca. O único time que eu lembro que subiu jogando mal o campeonato inteiro foi o São Bernardo de 2021, durante a pandemia. O São Bernardo não fez um grande jogo o campeonato inteiro, só que era um time que a gente apontava o olho da primeira e última rodada e falava esse é o melhor elenco do campeonato e a briga pelo segundo que era o Água Santa e tanto que subiu junto. Mas o fato é que ontem a Ferroviária só não perdeu porque o Vitor Barreto é um craque de bola. Porque o segundo tempo inteiro a estratégia da Ferroviária foi tocar a bola no Vitor Barreto e foi a melhor estratégia possível porque o Vitor Barreto fez a jogada do gol de empate e sem falar o que mais ele apontou na lateral esquerda. Porque foi uma estratégia muito bem pensada porque nenhum lateral direito do Juventus do elenco é um bom defensor. O Diego foi um lateral de Série A de Brasileiro anos atrás porque ele ataca muito bem. Mas é isso, a estratégia foi tocar no Vitor Barreto contando que ele vai achar uma jogada boa. Ele é um craque. Se o Vitor Barreto não fosse um craque a Ferroviária tinha perdido para o Juventus ontem com um jogador a mais. Para mim o alento que a Ferroviária que há na Ferroviária é que o time o elenco é bom o elenco é muito bom e a hora que vier essa grande atuação da Ferroviária pode ser no jogo do acesso e a Ferroviária suba pode ser na volta das quartas de final agora e a Ferroviária classifique ou pode não vir e a gente vai falar da Ferroviária o ano inteiro porque a Ferroviária nesse cenário estará entre nós até o ano que vem de como essa Ferroviária não conseguiu dar o passo à frente porque é um bom time se não for o melhor é o segundo ou terceiro melhor do campeonato mas tem que jogar como tal sinceramente ontem eu fiquei abismado porque no momento em que o Cachambu é expulso a primeira coisa que eu penso acabou o confronto acabou o confronto a Ferroviária vai fazer dois no primeiro tempo mais dois no segundo e poupar na volta e não foi o que aconteceu seguem os comentários esse vai ser para o Rico especialmente porque não é o comentário mas a dúvida tonante melhor que Fender Rico tonante melhor que Fender olha eu a cara do Lodi não entendi eu sinceramente eu acho que o que faz um bom instrumento é o músico eu acho que o que faz um instrumento é o músico por exemplo meu contrabaixo aqui atrás é da Tajima que para mim é a melhor marca nacional tem uma outra guitarra da Tajima aqui e eu tenho uma outra guitarra que é de uma marca chamada Washburn eu sinceramente nunca ouvi falar dessa marca mas um professor meu estava vendendo a guitarra eu achei legal e comprei o que faz um bom músico é o instrumento por exemplo eu acho esse contrabaixo aqui maravilhoso da Tajima é um jazz bass espetacular o problema é que eu não sou um grande contrabaixo então eu tocando o pessoal não vai gostar da Tajima então o que faz para mim o que faz o músico é o instrumento ótimo nome inclusive e muito bom uma pessoa ter uma foto de uma guitarra no seu perfil sabe no mundo de hoje em que a maioria das músicas são feitas por computador são feitas apertando o botão muito legal focar a manchete que Henrico manda aloque para aquele lugar não eu não falo nem do aloque eu falo porque o trabalho do aloque é fazer o pessoal pular ali no show estou falando de música mesmo a música pop de hoje é feita apertando o botão sabe muito bom ter eu sempre gosto de falar de música e de instrumento então o Tonant melhor que o Fender boa noite vai águia quase vamos lutar o Martins tirar a zega contra o frango vermelho passa o Noroedson que é brilhosa e Juventus cara quando qualquer time tem o mascote de águia e ele é chamado pelo adversário de frango isso me pega muito carinho isso vale para os dois times nesse gol porque é o galo e a águia então qualquer um teria esse lugar de fala o Pedro Carafini não acredito na classificação do Jube nunca acreditei mas apoiarei até o último apito infelizmente a federação não gosta da gente aí eu vou dar uma leve criticada no Juventus uma coisa que parece besta mas para mim faz diferença é o que a gente fala assim não dá para reclamar o campeonato inteiro tem time que qualquer erro já posta no Instagram vídeo não pode queimar a federação isso Juventus nunca postou esse era o dia para postar até mesmo quem postou poderia acreditar que não fosse falta que era para vermelho mas tinha que postar tinha que fazer uma pressão pública na federação o Noroeste fez e quem fez o Noroeste não sei se foi o Bruno Assessor ou se foi algum dirigente tal fez muito bem porque tem que jogar na rede nessa hora do mata-mata tem que botar pressão que nem fez o Júlio Casares presidente do São Paulo será que se ele não tivesse feito aquela pressão no clássico o VAR teria chamado para dar o pênalti contra o Ituano cara e vai com todas as armas o Juventus deveria ter feito um post nas redes sociais não é só a torcida vai comentar o post do jogo reclamando não Juventus tinha que postar o lance da expulsão do Caxambu tinha que postar a falta do Léo Castro tinha que postar o que fosse para postar e marcar a federação essas coisas tem que ser públicas não adianta mandar só o oficiozinho porque a federação vai falar mas é um ofício quando é público e afeta a imagem da federação muitas vezes afeta até a imagem do campeonato o tratamento vai ser outro Juventus errou em não postar e o Noroeste foi muito bem postar o lance que foi uma falta descarada no Carlão tem que fazer isso esse é o momento de fazer isso queimar a ficha na segunda terceira rodada não vale a pena agora no mata-mata teria que ser feito isso e tem um negócio que é o seguinte o Abel Ferreira no Palmeiras ele é muito criticado ele e sua comissão técnica porque eles pegam no pé da arbitragem o jogo inteiro e eles mandam um ofício para a arbitragem eles falam na coletiva eles pegam no pé durante o jogo no intervalo na saída na entrada e funciona funciona porque claro que o Palmeiras é o melhor time do futebol brasileiro dos últimos cinco anos mas o Abel Ferreira ele sabe jogar com a arbitragem e eu acho que aí quando falam que o Abel Ferreira ah porque ele quer apitar o jogo ele quer ele quer aparecer muito pelo contrário ele é genial ele quer que o árbitro tenha medo de errar contra o Palmeiras e se eu sou um diretor de futebol se eu sou um técnico é exatamente isso que eu quero eu quero que o árbitro tenha medo de errar contra o meu time não fisicamente claro não quer dizer que se ele errar eu vou matar ele eu vou furar o pneu do carro dele mas eu quero que o árbitro tenha medo de errar contra o meu time porque se ele erra contra o meu time eu vou cagar dele na coletiva eu vou falar pra ele eu vou pessoalmente na Federação por isso falar esse cara é um palhaço e aí como é o como é o Abel o Abel é muito mais no momento muito mais importante de qualquer profissional aqui do nosso meio o Abel indo até a Federação falando esse árbitro é um palhaço eu não quero que ele apete de jogos do Palmeiras é muito capaz da Federação falar tá bom Abel obrigado é isso que eu quero e é isso que eu acho que todo diretor de futebol tem que querer o árbitro ele tem que ter medo de errar contra o seu time hoje o Noroeste conseguiu isso pra mim porque sinceramente aí nesse caso se sou o coordenador de arbitragem o diretor de arbitragem eu chego pro árbitro de quarta-feira São Beto e Noroeste e falo olha pelo amor de Deus não erre por favor não erre e ele já tá com a pulga atrás da orelha é sabe por favor faça o seu melhor é eu acho que é isso eu acho que é isso o Noroeste ele conseguiu no mínimo que o arbitragem eu não sei se ele conseguiu isso na verdade mas ele tentou que a arbitragem tenha medo de errar contra o Noroeste pelo lado da torcida ele conseguiu trazer toda a torcida pra si isso o Juventus não postou nas redes só que a torcida toda se mobilizou hoje se eu saio na rua aqui na Moca não tem uma pessoa que não fale que o Juventus foi roubado ontem isso é muito importante para o time isso é muito importante pro pro ar pro ambiente porque nesse momento Noroeste e Juventus não tem nada a perder porque ele já tem a historinha do seu lado eles estão contando a história se o Juventus e o Noroeste passarem passaram contra tudo e contra todos se o Noroeste e o Juventus foram eliminados foi a arbitragem que roubou eles estão contando a própria história isso é importante pro ambiente não tem nada a perder eu tô passando alguns comentários aqui mais rápidos porque até pra agradecer que a gente tá quase 150 pessoas simultâneas aqui assistindo a live não saia não vai embora porque a gente ainda vai hoje tem a 3 hoje tem a 4 até pra responder o vagabundo do senhor Leonardo Carrara que isso nossa não temos mais não acabamos de cortar qualquer relação com o Marília que isso um abração pro Léo cara eu pretendi ir lá nas quartas de final na semifinal agora eu vou não vou mais eu vou apoiar lá mentira um abraço pro Léo que trabalho o Marco faz um baita trabalho de redes sociais pô tem live todo dia na MacTV inclusive hoje anunciaram 4 jogadores lá na MacTV baita trabalho do Léo se erro contra o Marília fatalmente tá no Instagram no dia seguinte exatamente exatamente é muita gente ah gente vocês não falam da 3 lembrando que assim a maioria dos comentários são dia 2 então a gente se baseia nos comentários foi o que eu falei é só que assim a gente tá conversando porque querendo ou não a final da 2 vai cair junto talvez das semis da 3 não é alguma coisa assim a tendência dependendo obviamente de qual for a final de qual for os jogos de acesso da 3 a gente vai dar preferência pra sim jogos da 3 do acesso o acesso pra nós é muito mais importante que a final com certeza deixando claro até pros torcedores tá a semifinal vencer a semifinal vale mais do que levantar a taça com certeza nossa senhora então a nossa prioridade também é o acesso eu sempre eu sempre brinco falando o seguinte quantos técnicos aqui no interior são o rei do título nenhum agora quantos são o rei do acesso exato inclusive também parabenizar o Bruno porque até é uma pergunta que eu vou colocar daqui a pouquinho que foi feita aqui o Bruno o juiz que vai apitar o jogo do Noroeste que é o Lucas Caneta Belotti cara que trabalho do Bruno do Noroeste ele colocou o perfil do Lucas Caneta Belotti agora no grupo de imprensa do Noroeste contando qual a cidade do Lucas Caneta quais jogos apitou da série A1 apitou falou que foi A4 árbitro em Derby Paulista explicou qual que é a formação dele desde quando faz parte do quadro de árbitros da CBF então pô muito trabalho mas antes disso só pra avisar sobre o Lucas Caneta sobre o Lucas Caneta ele já errou bastante no nosso mundo é o fato só que assim não quer ver a careca dele pintada de ouro só que assim ele subiu muito de nível nesse ano tanto é que ficou quase tudo em A1 apitou o jogo do São Paulo como bem disse o Bruno no grupo de imprensa ele foi quarto árbitro de jogos dos grandes e querendo ou não teve por exemplo que lidar talvez com a Bel Ferreira então ele é um cara que tá com muita moral e querendo ou não todos esses praticamente todos esses vão apitar os jogos de volta das quartas de final desceram da A1 inclusive a Federação viu que errou né a Federação viu que fez cagada então olha lá eu não sei se a Federação viu que fez não Henrico não tem como viu que fez é que hoje hoje a gente fala que é cagada mas eu vou te falar eu acho que a Federação viu essas quartas de final da A2 como talvez o último passo para esses árbitros subirem para 1x1 subirem para uma divisão de brasileiro sabe putz a gente vai colocar em teoria no mata-mata de um campeonato menos importante porque é um campeonato que tem muito menos visibilidade mas é muito importante se eles apitarem bem esse cara nunca mais apita a A2 o pior é que se a gente pega condução de jogo eu não estou nem falando se acertou errou e etc porque isso pode acontecer mas condução de jogo o único que foi bem foi o de Briose 15 condução de jogo talvez o de Noroeste e São Bento tenha ido bem só que aí pelo amor de Deus aquela falta no Carlão acaba com qualquer possibilidade mas condução de jogo é uma arte condução de jogo pra mim é muito mais importante do que o cara acertar e errar o jogador ter confiança de que o árbitro vai fazer um bom trabalho porque assim se eu sou o técnico eu vou escalar meus 11 confiando que esses 11 vão fazer um bom trabalho e aí se eu sou um jogador se eu sou o capitão do time eu tenho que confiar que o árbitro também vai fazer um bom trabalho e não 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 sei se foi o que aconteceu não um negócio que me pega muito e eu acho que deve deixar o jogador maluco o Klaus hoje é o grande exemplo de condução de jogo acho que vocês concordam ele não vive a melhor das fases da carreira mas em condução do jogo ele talvez seja o melhor sem dúvida sem dúvida você já viu o Klaus em algum jogo olhando pro jogador de baixo pra cima com a cabeça alta e o olho pra baixo assim como se a pessoa diminui na pessoa eu nunca vi eu sempre vejo ele olhando no olho e tem muito tem muito árbitro da nossa cobertura que faz isso levanta a cabeça pra falar com o jogador tentando se impor não sei se o cara às vezes o cara é militar alguma coisa do tipo não sei não sei ou professor ou professor não sei mas isso é um negócio que pega infelizmente pega e todo mundo aqui tem algum ego isso é um negócio que pega você imagina o cara falando assim não quero reclamação com a cabeça pra cima e o olho pra baixo linguagem corporal também influencia muito e eu vi vários árbitros jovens fazendo isso agora nas quartas de final isso é um negócio que assim pô trata o jogador como se fosse um igual explica eu marquei isso por causa disso todo mundo ali tá trabalhando por causa daquilo todo mundo ali tá trabalhando tá tentando dar o melhor os caras não vão lá pra errar os árbitros não estão lá pra errar só que assim o Rico tocou num ponto que é realmente pra mim o fundamental é o que o enerva realmente a torcida o jogador o dirigente o treinador que é a condução do jogo esses árbitros novos que vieram pras quartas de final foram muito mal em condução de jogo tirando acho que o 15 português Santista que realmente teve uma atuação ali interessante o resto foi muito mal tem um lance do árbitro acho que foi o Gabriel Henrique Meira Bispo de Velo e São José que os jogadores do Velo tem uma sequência ali de faltas e tal que ele acaba não marcando gera uma discussão e tal os jogadores do Velo vêm em monte conversar com ele ou reclamar e tal e ele não sabe como lidar ele fica meio que assim sai, sai fazendo aquele gesto assim meio calma cara explica eu marquei eu não achei que foi falta cara não achei sinceramente eu vi esse lance explica pro cara entender a sua opinião não ele só fala sai, sai aí o cara vai ficar puto é normal aí teve que vir o Bandeira acho que o Anderson Anderson Coelho se eu tiver errado alguma coisa assim que é um dos mais velhos do quadro da federação que tem 49 anos pra conversar com os jogadores pra que os jogadores saíssem do bolinho e fossem pro vestiário pro intervalo como é que um cara desses consegue ter a condição de apitar um jogo de futebol se ele não consegue nem lhe dar direito com os jogadores não dá acaba qualquer decisão que ele tomar a partir disso vai ser colocado em xeque porque não sabe nem ter uma relação com o cara pra acalmar os ânimos precisa do cara que é mais experiente então é lamentável lamentável acho que mais uma vez a federação errou em colocar os jovens pra apitar a quarta de final do Série A2 eles merecem a oportunidade? óbvio que merecem e as oportunidades vão vir na primeira fase da A2 na primeira fase da A3 na primeira fase da A4 na primeira fase da A1 da A1 não sei não, mas sinceramente um Inter de Limeira e Portuguesa na primeira fase da A1 é menos importante do que o Matamata de A2 isso eu concordo eu acho que a federação não concorda contigo mas eu concordo com você e nada contra os dois times tô falando dois times que não são os quatro poderosos na primeira fase da A1 também tem um negócio sobre a importância desse jogo que porque eu acho que deveria ter deveria ter não digo necessariamente um árbitro experiente porque às vezes um árbitro velho também é ruim às vezes o cara sabe o árbitro pode acumular vício o árbitro pode apitar sem vontade nenhuma mas um árbitro que esteja disposto a conduzir o jogo da melhor forma e explicar bem suas decisões não gesticular não falar assim porque na maior por exemplo ter uma quarta de final de Paulistão Palmeiras e São Paulo esses caras em campo vai ter o Rames Rodrigues que é jogador de Copa do Mundo já foi o melhor jogador de Copa do Mundo em campo vai ter o Everton goleiro de Copa do Mundo da seleção brasileira o Gustavo Gomes que é o capitão do Paraguai vai ter caras muito pesados e que se sinceramente se o Palmeiras for eliminado nesse dia a vida de nenhum deles vai mudar o Gustavo Gomes vai continuar no São Paulo continuar recebendo um salário astronômico o Rames Rodrigues sinceramente ele não vai perder o sono agora ontem em todos os quatro jogos ontem não no fim de semana em todos os quatro jogos do Mata Mata da 2 era o jogo mais importante da carreira de muitos jogadores em campo muitos desses jogadores não vão ter essa oportunidade de novo é o momento em que esses jogadores também eles podem estar um pouco mais nervosos porque imagina eu sou um jogador do Velo Clube tenho 22 anos essa é a minha primeira 2 como titular e é o meu primeiro mata-mata se eu for mal essa pode ser minha última 2 esse pode ser meu último mata-mata eu posso jogar ano que vem brigando pra não cair tudo aqui é um pouco mais volátil sabe quando a gente está pitando o clube grande os clubes mais ricos do Brasil sinceramente se o Rames for eliminado nas quartas se o Juiz roubar o São Paulo e o São Paulo for eliminado o Rames não vai perder o sono ele não vai deixar de viver a vida dele agora o meia reserva do Juventus o meia reserva do Velo no Oeste de qualquer um desses times aqui até da Ferroviária que vai jogar a Série C pode mudar porque numa decisão errada o time dele é eliminado ele pode estar olhando no segundo semestre pra uma Copa Paulista num time que não seja tão muito bom e no ano seguinte ele está olhando pra três no fim das contas ele foi rebaixado na carreira dele porque perdeu esse jogo seguindo mais os comentários até a dúvida aqui já pra aproveitar é a pergunta do Marcel Ferromodelismo se a gente gostou dos hábitos pra quarta-feira aí eu vou falar os hábitos de cada jogo que aí colocaram gente mais experiente só pra ver dos quatro jogos da ida só um só um juiz tinha mais de 30 anos tinha 31 Ness tem dois e um deles é o Gobe que já apita constantemente Série A1 esse é famoso esse é famoso então ó o Juventus e Ferroviária Ferroviária Juventus João Vitor Gobe São Bento Noroeste Lucas Caneto Belote ó Gobe 28 anos Belote 33 28 anos 28 anos ele não é veterano mas ele tá num patamar que é outro ele tá num patamar aí pega Luiz Flávio de Oliveira em São José e Belo Clube 46 anos e por fim o mais novo de todos o Fabiano Monteiro do Santos com 26 vai estar 15 e Iriosa tirando o Luiz Flávio é a mesma faixa etária só que com hábitos em outro patamar em outro em outro momento sabe sabe um cara um cara que é difícil ver a pitana 2 eu acho muito bom o careca lá o Vinícius Rodrigues o Gonçalves esse aí é cara eu nunca dificilmente vejo ele errar e ele não parece que não tem prestígio na federação ué e ele é ex-jogador ex-jogador jogador do nosso mundo inclusive e tem um negócio legal de também acabei de falar da pressão dos jogadores também se esses 4 camaradas errarem a vida deles vai seguir a carreira deles vai seguir se o Luiz Flávio errar o VAR vai consertar e a carreira dele vai seguir normalmente se um juiz que não esteja com esse prestígio ele pode jogar com um pouquinho mais de nervosismo pode apitar com mais nervosismo bom pra todos que seja uma rodada muito mais fluida tranquila vamos lá mais comentários passei por alguns mais rapidamente mas agradecemos a participação de toda a galera o oficina de carreira qual pra vocês seria a maior surpresa se passasse? pela circunstância o Juventus da Ferroviária eu acho que tem surpresa apesar de que na bola não tem surpresa pra mim não eu acho que na bola não tem surpresa realmente na minha opinião eu acho que o menos provável menos provável pelo campeonato é o Juventus passar da Ferroviária o menos provável pela bola jogada nos jogos da ida é o São José passar do velho por isso que o São José precisa botar 10 mil no Matiz Pereira 10 mil que gritem o jogo inteiro porque tem que estar o clima tem que estar o clima do jogo do acesso da A3 justamente foi assim que o São José subiu é eu hoje eu acho cara tô achando que surpresa seria o São José pelo que tava apresentando seria uma surpresa mas é o time do mata-mata que não vence há mais tempo exato já são 7 rodadas 7 jogos é né 3 empates e 4 derrotas seguidas 4 derrotas seguidas aí ó o Pierre Germano com uma outra coisa que balançou um pouco a Série A2 foi a boa noite vergonha esse estádio do véu quebraram o ônibus da torcida do São José não deixaram os torcedores entrarem no estádio vergonha esse estádio cara não é culpa do Benitão porque pelo que a gente pelo que a gente apurou a briga já estava meio que agendada entre as duas partes também não tem vamos defender que não tem nenhum bonzinho e nenhum santo nesse lado o Série do Belo não tem que jogar pedra de torcedores do São José mas o Série do São José também não 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 ficou não foi ali muito pra paz não então a situação complicada não é do Benitão poderia conquistar acontecer em qualquer estádio é muito complicado pra gente falar a gente ficar sabendo de algumas coisas a gente ficar sabendo de boca mesmo o que poderia ter acontecido a gente recebeu um vídeo nas nossas redes não postamos acho que nem vamos postar mas poderia ter acontecido algo muito sério porque tem umas eles tacaram umas pedras gigantescas sabe paralelopípedo de rua parecia paralelopípedo de rua poderia ter acontecido algo gravíssimo a gente não sabe não tem muito o que falar mas talvez talvez o policiamento de Rio Claro não tenha se preparado da melhor forma possível e é uma pena porque o policiamento de Rio Claro fez um trabalho excepcional no derby Rio Clarense a gente estava lá o Águia acho que é todos os helicópteros da polícia militar chamam Águia acho que tem eu não sei eu acho que é ele ficou o jogo inteiro dando volta no estádio o jogo inteirinho dando volta no estádio talvez talvez o policiamento tenha menosprezado a torcida do São José a torcida do São José é uma torcida que tem muita gente de organizada a Mancha Azul a Tuge então talvez tenha um menosprezado e acaba acontecendo o que aconteceu mas lembrando que assim nada justifica esse tipo de selvageria seja por parte da torcida do Velo seja por parte da torcida do São José então que para o próximo jogo para a quarta-feira depois de tudo que aconteceu é bom o policiamento ficar ligado também mas a nossa torcida é para que não aconteça nada ó inclusive você pega por exemplo o lado aqui do Adriano que fala a vergonha de vocês que estavam na fila para entrar quando o torcedor do São José parou em 16 e vieram na sua direção violentamente é complicado cada um vai ter seu lado a gente não tem imagem a gente não estava lá para opinar a gente não tem imagem também que mostre claramente o que aconteceu então a gente prefere ficar só lamentar que isso tenha acontecido ó o Gabriel Cruz Rafael Tanque se despediu hoje com um post nos stories agradecendo a quase todos ter crise nessa altura do campeonato é complicado né e detalhe o melhor centro avante se o Tanque ainda estivesse no São José contando que os centro avantes são Tanque Maicon Aquino e o Jackson a melhor opção para esse cenário de jogo era o Tanque disparado porque esse é o jogo que provavelmente o Velo vai baixar um pouco as linhas o São José vai ter um pouco mais de posse e vai alçar muitas bolas na área o Jackson é um cabeceador longe disso o Maicon Aquino é um cabeceador longe disso o Tanque é um bom cabeceador é era o jogo para o Tanque mas também tem um negócio né era um jogo para o Tanque do ano passado o Tanque desse ano não fez um gol então esse ano não teve jogo para o Tanque porque ele não não jogou esse ano ele deixou o São José na temporada com 10 jogos nem um gol e foi direto por Pelotas inclusive então não é como se ele estivesse sem clube hoje cara eu acabei de ver um vídeo que o senhor Robert Arboleda levou um jogador de 16 anos o Kendri Paz em uma boate em Nova Iorque meu Deus do céu o Paulo Robert Arboleda ó o o o o o Paulo Roberto errou muito tiraram o Michel na minha opinião e colocaram o Mika na lateral todos os gols foram em cima do Mika mas assim sinceramente eu não vi o jogo mas não é possível que ele tenha tirado o Michel porque ele quis a primeira coisa que eu falei ele deve ter lesionado porque pelo amor de Deus o Mika jogou quantos minutos esse ano como lateral direito e o Michel é um bom lateral direito não esteve não faz uma a duas como fez ano passado a Copa Paulista mas é um bom lateral direito sinceramente é essa de tirar o cara por estar amarelado eu entendo mas às vezes eu acho que o prejuízo é maior do que um risco de expulsão sabe ontem estava amarelado não então foi lesão não é possível que ele tenha tirado o Michel no primeiro tempo porque ele quis sinceramente não faria isso jamais o risco do amarelo da expulsão ontem o Juventus jogou o jogo inteiro com o jogador a menos e ele não tinha amarelo ele foi expulso direto esse é um cara muito bom desculpa eu vi esse comentário já coloquei mas esse Norton é muito bom jogador muito bom falando português claro ele é o que estava no voto poranguense no passado voto poranguense que ano passado teve dificuldades e achou um jogador nível A2 esse é o cara o Rico falou a discrepância da 3 para 2 é maior que da 2 para 1 esse é um cara que estava na 3 e virou um jogador top de A2 o Erickson era banco de A2 e virou titular de Brasileirão isso é verdade o time bêbado e drogado mas tem um negócio engraçado porque se a gente for olhar com muito carinho todo time rebaixado aqui no nosso meio todo time que briga para não cair tem um, dois ou três caras bons geralmente o grande problema é o coletivo é o fora de campo se a gente pescar até no no sol caetano descendo vai ter um cara bom se você olhar direito você vai achar uns caras bons é você saber separar o joio do trigo e saber quais características você está procurando mas vai ter por isso que nos últimos anos a gente viu alguns caras saindo do meio que do nada vindo para o nosso meio e passando o meio de passagem para mim o exemplo claro disso é o Gustavo Silva que subiu com comercial em 2022 e foi direto para Portugal volta mais para cá ele não foi para Portugal ele está destruindo a segunda divisão portuguesa ele é o melhor jogador da segunda divisão portuguesa ele tem 12 gols e 11 assistentes eu vi hoje no nosso Instagram porque a gente segue ele ele está destruindo a segunda divisão ele irá fatalmente para o Porto Porto acho que é um salto muito grande mas para o Braga para o Aroca que é um time que está na ascensão lá os dias dele de segunda divisão estão contados assim e a trajetória da carreira dele é a seguinte base no Taquaretinga depois uma passagem apagadíssima pela Inter de Bebedouro jogou no Sobradinho também não sei nem de onde é mas uma passagem apagadíssima pela Inter de Bebedouro voltou para o Taquaretinga normal comercial Portugal nunca mais volta a jogar uma 2 não nunca mais só se ele tivesse em 38 anos e queira retribuir o que o comercial fez por ele o Taquaretinga sei lá mas e é isso sabe base no Taquaretinga que não é sinceramente um dos grandes clubes do futebol brasileiro a trajetória dele antes do comercial era Taquaretinga entre de Bebedouro e Sobradinho o comercial foi lá pegou ele e subiu muito por causa dele inclusive o time do Gustavo está brigando ali para conseguir o acesso para a primeira visão portuguesa cara se ele conseguir ele fatalmente para o Atom Braga ou para algum outro projeto passando mais comentários o Otávio Mancini tem alguns assistidores falando o Otávio Mancini o Gabriel Cruz também mencionaram que o Nicolas está abaixo e realmente né o Nicolas está bem abaixo da expectativa o jogador que está menos rendendo nesse São José muito abaixo do que a gente esperava com certeza eu esperava mais acho que os primeiros jogos acho que a primeira metade do campeonato dele foi boa mas depois realmente caiu de rendimento não vem jogando bem e hoje hoje eu fico pensando qual que é a formação que o Ricardo Costa vai colocar porque assim Serafim não tem como tirar apesar que o Serafim faltou confiança nitidamente no jogo contra o Velo se fosse outro jogo ele partia para cima várias esse jogo ele resolveu tocar muito de lado vai para dentro a melhor característica dele é ir para dentro tem que acreditar nele mesmo não importa a fase João Gabriel nitidamente fez falta agora um que está entrando bem é o Luan Santos eu acho eu acho que se bobear ele pega a vaga do Nicolas e está merecendo a vaga do Nicolas porque para mim o Serafim não tira o João Gabriel não tira não dá para colocar o Luan Santos de 9 ou o Nicolas de 9 ou qualquer outro de 9 então ele briga pela vaga do Nicolas e para mim hoje ele merece mais que o Nicolas cara é a primeira má fase do Nicolas desde que ele chegou ao São José e o São José por isso não estava acostumado a jogar com o Nicolas em má fase eu não tiro o Nicolas do time em hipótese alguma sinceramente porque é um cara que pode me entregar dois gols e uma classificação nas quartas mas eu sinceramente do fundo do meu coração eu pensaria em montar um time sendo centralmente de referência eu imagino que seja um jogo de ataque contra defesa mas eu sabe são sete jogos que o São José insiste na mesma e não vence ontem armou três zagueiros liberou os laterais mas não não vinga não está dando certo mas aí também é aquela difícil decisão de um técnico putz eu fui campeão eu fui vice-campeão de uma Copa Paulista e vice-líder da primeira fase da A2 jogando assim será que agora eu mudo? e eu mudaria eu mudaria porque sinceramente eu sou do tipo da pessoa que prefere se arrepender do que fez do que deixou de fazer se der errado bota o Aquino bota o o Jackson quem sobrar no banco eu sinceramente eu escalaria o time com o Aquino mas eu desfaria o três zagueiros pra mim é João Gabriel na vaga de um dos zagueiros e eu tentaria ganhar esse jogo na correria do meio pra frente eu tentaria porque todos os jogadores que são os repórios que podem escalar do meio pra frente são muito velozes o João Gabriel é veloz apesar de ser um veterano é veloz o Nicolas é muito mais veloz do que o meia comum do que o meia mediano da dois o Serafim a gente nem fala o Serafim você pode botar ele numa série B numa série A que ele faz uma fumaça e as opções pro ataque sendo o Michael Aquino e sendo o Jackson são mais velozes do que o centroavante nove de referência como o Rafael Tanque como o Caio Mancha como o Bruno Moraes mas eu acho que eu tentaria se der errado mexe no intervalo 45 minutos de cruzamento eu acho que eu tentaria sinceramente sabe eu acho que chegou num ponto quatro derrotas seguidas e sete jogos sem vitória que não custa nada Amigos vamos para as imagens uma hora e quinze de live já 135 pessoas bora para as imagens o Lô você mandou todos lá no grupo né Lô mandei qual que vocês querem vamos para a do Juventus primeiro as três do do Prankster o pessoal o pessoal sinceramente falou teve falta no Nicolas no lance que originou o primeiro gol do Velo gente não foi absolutamente nada né eu nem recortei o lance para mim não foi nada então eu nem recortei se você quiser colocar da transmissão aí direto a gente passa a minutagem alguma coisa porque para mim eu acho que tem nem porque debater para mim não foi nada da mesma forma para mim estão reclamando de um pênalti no Léo Castro ontem que para mim também não foi nada esse eu recortei a gente recortou deixa eu estou baixando os três vídeos aqui do do Juventus assim que tiver aqui os três vídeos eu coloco na tela vamos colocar o primeiro aqui na tela vamos abrir aqui o documentos esse é o lance do pênalti no Léo Castro vou ver do pênalti no Léo Castro deixa eu tirar o som aqui só foi o som é não eu vou compartilhar ao vivo é assim mesmo lembrando que aqui somos apresentadores produtores comentaristas então a gente tem que falar e botar na tela ó tem um vocês estão vendo na minha tela? estamos vendo a sua tela mas vamos lá bora tá um mas assim tá um Full HD de 40 pixels é o vídeo é tá travando tudo o Nicolinho não é que tá travando muito bota você bota você você coloca Rico ou quer que coloque? eu tento abrir aqui deixa eu ver você mandou todo o nosso grupo do Whatsapp não? Whatsapp então tá eu vou fazer o seguinte Fabiano vocês não vão comentar o golaço do Juan Batista do Catacuaretinho na América? vamos comentar golaço tá maluco tá maluco Puskas esse é Puskas o Puskas tem que ser só Série A2 Série A3 Série A4 dá pra fazer tem o Cezinha tem o Juan Batista vocês tem mais algum? já são dois tá bom tem muitos aqui de cabeça a gente não vai tirar da cartola mas tem muitos aí que quem sabe no fim do ano a gente não faça um prêmio sei lá tentando lembrar algum jogador que fazia golaço aqui no nosso mês vamos lá ó Rooster tá falando do Rooster ó esse lance aí tem que dar os créditos porque né é imagem do nosso querido amigo Manaresi tá eu peguei aqui vou dar os créditos inclusive sigam ele lá nas redes sociais no Instagram que ele faz conteúdos bem legais do Grêmio Prudente de um outro time que eu tenho a preço gigantesco eu tô tentando posso resumir esse lance aí? ô meu Deus pi segue o jogo ô Rico acho melhor você baixar o vídeo que é abrir aí do zap vai passar alguma mensagem ah mas não tem nada que me comprometa sinceramente vou até tirar da tela porque pra mim ah coloca de novo aí vamos analisar a jogada de novo eu vou tentar pegar a transmissão pra ver se tem uma uma definição um pouquinho não tem não tem não tem definição provavelmente tem é definição vamos lá mas sim sinceramente olhando por essa imagem pra mim nada tem uma carga por trás é claro que tem a carga por trás mas entre ter uma carga e ter um pênalti já é um bom como eu não vou assistir o jogo inteiro pra ver em que minuto que foi eu vou botar de novo a imagem na tela cara buscou contato segue o jogo e é isso eu também acho que não foi nada eu acho que assim eu acho que se é um pênalti não seria um absurdo mas seria assim ah não absurdo não seria mas seria assim o VAR talvez teria chamado pra mandar voltar sem VAR talvez fosse pênalti se o juiz marcasse na hora mas não é um pênalti pro VAR chamar e falar amigo tu errou aqui eu acho que foi de jogo em compensação ah com certeza isso isso com certeza vamos lá é deixa eu pegar o lance do do cachambas aí que vai ver discussão porque do cachambola vamos lá fala aí vocês primeiro porque vocês acho que tem uma opinião semelhante e eu tenho uma opinião contrária cara na minha opinião é óbvio que é assim a questão do do escorregão pra mim elimina um pouco a intenção dele ir com a sola na canada do jogador mas tem uma questão que pra mim é a questão chave qual o ângulo do VAR que mostra o ponto de contato entre a sola da chuteira do cachambu e a canela do jogador da ferroviária tem algum que mostra? Lô deixa eu rever porque eu não reparei olha a perna do companheiro mas dá pra ver que é a sola da chuteira ou pode ter sido a perna do jogador ou a perna do cachambu ou o cachambu cai em cima da perna do jogador eu não consigo ter a convicção de que é a sola da chuteira porque quando tem essa falta de ação temerária um dos negócios que mais conta é o ponto de contato é o ponto de contato dá pra ver o ponto de contato nesse lance? eu não consigo ver o ponto de contato pra mim pra mim o grande problema é outro não é esse pra mim o grande problema é o fato do escorregão uma vez que o cachambu escorrega na bola ele é passageiro ele só tira o pé ali se ele for o próprio super-homem e outra o escorregão aumenta a velocidade que ele tá indo aumenta a velocidade da perna dele porque tem todo o peso dele que por ele ser um atleta profissional deve ser uns 80 quilos tem todo o peso dele levando ele pra baixo e pra frente eu acho que no momento que tem o escorregão cabe um amarelo e falar amigo vai devagar senão você não vai acabar esse jogo em campo dito isso eu acho que pelo escorregão não deveria ser vermelho sinceramente eu acho que se você dá um vermelho por ação temerária por ação desproporcional imprudente chame como for o termo que eles adoram jogo brusco grave se você chama isso de jogo brusco grave a mensagem que você passa pros outros jogadores pra mim é errada porque você tá passando uma mensagem de ó não vá forte não dê tudo de si não vá com tudo que é exatamente a contrária da que eu quero passar pro meu jogador eu quero que ele vá com tudo eu quero que ele dispute cada bola como se fosse a última e se o cara escorrega e acerta o outro companheiro e é expulso por isso é uma mensagem que diz olha amigo você pode ser expulso até por algo que você não fez até por algo que você não quis fazer dê um acidente você pode ser expulso amigo então te cuida e isso a gente vai ter jogador tirando pedra dividida a gente vai ter jogador evitando de subir pra disputa de bola a gente pode ter uma série de pequenos pontos em que a intensidade é muito necessária só que o cara vai estar com medo de ser expulso porque se ele pode pisar na bola e ser expulso eu posso subir o cara acha que eu dei uma cotovelada no bucho do adversário e eu sou expulso também eu acho que você ser expulso depois de pisar na bola é um absurdo porque é o futebol e porque é uma bola pisa numa bola pra você ver se você tem o controle da sua perna cara mas é que primeiro que vocês usaram pra ver o termo jogo brusco grave a gente não tá pedindo pra ele não jogar brusco mas tem o grave pra mim não é nem jogo brusco aquilo pra mim não é nem jogo brusco ele pisa na bola antes se ele pisa na bola ele acerta a perna segundo o VAR ele acerta a região social mas isso que me pega vocês conseguem realmente ver o ponto de contato? não, mas pra mim o ponto de contato independe porque ele ele pisa na bola independe se o ponto de contato se o ponto de contato é o pé do cara pega na região da chuteira não é cartão vermelho seria cartão amarelo não é? é o que falo o ponto de contato precisa estar na altura do meião vocês conseguem ver a chuteira do cachambu na canela do cara? eu não consigo em nenhum ângulo eu peguei os melhores ângulos assisti a transmissão vi os ângulos do VAR e tal depois quem quiser ver a federação postou o áudio não dá pra ver o ponto de contato e pra mim isso é fundamental pra decidir se vai expulsar ou não pra mim o VAR chamou sem ter as provas de que isso foi uma expulsão isso obviamente sem contar mas a partir do momento que ele fala ele escorregou na bola ele tira a intenção e tal só que assim jogo brusco grave eu li na regra não tem nada a ver se o cara tinha intenção ou não tinha intenção jogo brusco grave jogo brusco grave em nenhum momento eu vejo ponto de contato até a canela do jogador o VAR não me deu essas imagens mas eu tenho um outro ponto o cara pisou na bola pegou supostamente pegou na canela do adversário e foi expulso se ele tá correndo e por algum acaso dá um problema a chuteira dele a sola da chuteira de escola ele escorrega e pega o adversário ele é expulso? por um problema no uniforme dele? calma aí você tá colocando uma situação hipotética não uma situação em que o jogador entrou entrou numa disputa de disputa de bola sabendo do risco de poder acertar o cara ele entrou em risco é a famosa frase não quer contato vai jogar vôlei mas cara calma o negócio primeiro é o seguinte se ele pisa na bola necessariamente ele chegou primeiro na bola ele chega primeiro na bola antes de acertar o amigo da ferroviária se não tem a bola ali a perna dele vai direto no chão se não tem a bola se o cara da ferroviária chega primeiro que o cachambu o jogo segue porque não tem contato não tem nada eu acho que um jogador não pode ser punido por pisar na bola sabe um jogador não pode ser punido se putz ele tá disputando uma bola um torcedor joga um copo de água no campo ele escorrega nesse copo pega a canela do cara quebra a perna do cara ele não pode tomar o vermelho por isso sabe é algo que tá alheio ao corpo dele tá alheio ao que ele pode fazer mas aí Rico a gente entra muito do que é a nossa opinião e não do que tá na regra o juiz não tá lá pra minha opinião ele tá lá pra curtir a regra mas se a gente olha o VAR e expulsa um cara que pisa na bola eu não vou se eu sou o cachorro nunca mais eu chego firme numa disputa assim se tem dois caras na bola eu tiro o pé ele não chegou firme na bola aí eu concordo ele não chegou firme na bola ele escorregou é diferente bota o lance de novo aí bota o lance de novo pra mim esse lance cara ele como qualquer qualquer dividida qualquer dividida ele tenta tocar a bola é ele tenta tocar a bola e cai ah cara é realmente assim eu entendo eu acho que não diz nada na regra ali lá sobre o jogo bruxo grave e tal não diz a questão da intenção e tal mas realmente é muito difícil expulsar porque o cara pisou na bola é sei lá mas ele se coloca no risco de não isso não e se ele erra e se ele erra a bola e se tivesse errado a bola ele pisa no chão e a vida dos dois segue como olha como a perna dele está esticada mas não tinha como recolher olha como a perna dele sobe no momento em que ele pisa na bola ele assumiu o risco ele escorrega não tem o que fazer aí isso aí é um frame de segundo isso aí é milésimo eu acho que cara eu acho que se a gente for considerar isso uma situação de risco acaba qualquer esporte que seja de contato acaba o UFC acaba o futebol acaba o basquete porque qualquer jogador que entra no campo de futebol corre o risco de bater de tomar uma pancada sabe eu acho que no esporte de contato pressupõe isso claro que foi o cara da ferroviária vai ficar muito puto de tomar uma dessa na canela claro que ele vai ficar mas e se fosse do outro lado eu se eu fosse o Caxambu vendo esse replay eu ia pegar o endereço do juiz eu ia bater na porta do juiz e falar juiz o senhor me deve uma explicação cara sinceramente eu entendo que foi um contato duro mas eu acho um absurdo marcar um eu acho um absurdo um jogador ser expulso por pisar na bola sabe mas o problema não foi que ele pisou na bola ele teoricamente não está na regra pisou na tira exatamente isso a intenção dele a gente pode debater a regra e tal mas assim na regra não diz a intenção a gente não poderia levar isso deixa o lance aí rodando por favor mas daqui a pouco vai dar o limite de tempo do jogo sai de 3 minutos só não extrapolar muito só transmitir o jogo ao vivo mas preste atenção analisem o negócio que eu falei onde que dá pra ver que pega na canela a sola da chuteira na canela dá pra ver? eu não consigo ver nenhum ângulo ó ó nesse ângulo dá pra ver? cara ele vai frame a frame eu vou presumir que eles viram pra mim o VAR tem que chamar quando tem convicção pegou na canela solo ponto de contato porra a gente brinca uma das grandes discussões da história do escanteio SP raramente nós três discordamos assim enquanto isso estava briga do Messi fake atacando novamente pelo amor de Deus eu achei estranho pelo jeito de escrever do Messi eu falei é não é o Messi cara é isso eu assim, eu entendo eu entendo o pensamento de vocês de, cara, ele pisou na bola, assim, com todo respeito, o Cachambu errou o lance, ele com todo respeito, é legal a gente pontuar o jogo de série A2, o cara o jogo de mata-mata de A2, o cara pisar na bola pelo amor de Deus, né? pelo amor de Deus cara se ele acertou a tíbia do companheiro eu concordo com o lance também não vê, não tem margem mas se ele coloca acerta a tíbia do no amigo? ele usou o termo alguma coisa tibial, ele sabia região tibial região tibial você sabe o que é tibia? pô, você sabe você sabe, não sabe? sei, pô, claro que eu sei mas ele usou região tibial, certinho ali, região tibial, que é canela falando português claro, é canela e eu não consigo ver sigo repetindo aqui e a partir do momento que não vê, o VAR não deveria chamar é a minha opinião mas aí, se for erro, se era pra expulsar eu acho que não era a regra disse, se for seguir a regra era pra expulsar só que a partir do momento que você vê que o choque é na canela eu não consigo ver que é na canela então pra mim até, só pra confirmar no jogo qual foi a lição dos juízes na hora? amarelo amarelo na hora quer dizer, na hora não, porque o cachambu também fica no chão ele espera o cachambu levantar dá o amarelo e depois o VAR chama pra conferir o lance é eu, puta, não consigo cara, é porque eu acho conceitualmente errado expulsar um cara que pisa na bola eu acho eu acho conceitualmente errado um cara pisar na bola isso é discutível mas eu acho puta, não sei, cara não me vai, sabe temos outro lance que deixou a torcida talvez mais puta do que esse com o perdão da palavra aí eu vou mais uma vez pro senhor do Juventus eu vou mandar eu pra aquele lugar não faço um lance vai amigo eu tô com dificuldade de apertar um botão aqui, rapaziada pronto opa, o goleiro aí vamos lá lançamento do Cezinha Léo Castro domina a bola e a queda no lance seguinte olha lá no lance seguinte sai o gol da ferroviária uma troca de quem viu o vídeo aqui viu uma troca de passes 40 segundos de jogo de jogo depois sai o gol da ferroviária esse pra mim é o seguinte é não é pra mim não era lance de VAR era lance de o árbitro decidir ou não se era falta em campo aí que tá quando tem VAR quando tem VAR o árbitro ele fica mais passível a não marcar porque ele vê o VAR como muleta e querendo ou não se ele pensou nisso o gol da ferroviária afeta demais a tomada de decisão porque a partir do momento que o VAR chamasse achando que era falta ele provavelmente daria falta do cartão vermelho e teria que você trocaria o gol da ferroviária e daria o cartão vermelho exatamente então deu um peso muito maior pra jogada então não sei se isso pode ter também afetado a decisão do VAR mas esse lance foi o seguinte em campo foi muito falta a transmissão é menos falta em campo foi muito falta a gente viu ao vivo foi muito falta a transmissão deixa um pouco mais branda eu não tava em campo então eu só vi pela transmissão pra mim não foi nada foi nada pra mim o o Léo Castro ele já tá caindo na hora que ele segue correndo mas o Nicolinha o que me pega é a mão do jogador da ferroviária nas costas do Léo Castro pra mim esse é o mesmo lance do Carlão esse é o mesmo lance do Carlão do Carlão é muito pior do Carlão é que o Carlão claramente o Carlão competiu eu concordo com o Lô teve a mão do jogador da ferroviária atrás só que o Léo Castro já estava no processo ó ó ó ó ó eu acho que essa mão pega eu acho que mão nas costas a minha velocidade ó correu olha eu acho que o Léo Castro ia perder na corrida tá o Léo Castro ia perder na corrida ele tava cansado ele tava nitidamente cansado ele tava com menos desde os 20 minutos o do Carlão é totalmente diferente eu vou mostrar daqui a pouquinho o do Carlão é totalmente diferente que o Carlão ia ganhar na corrida e o cara eu eu marcaria eu marcaria a foto e daria o vermelho só que esse é muito interpretativo ah o Juventus foi roubado esse lance pra mim não configura assim esse tipo de reclamação pra mim é um lance completamente interpretativo eu marcaria a falta e daria o cartão vermelho só que o juiz não marcando falta e não dando o cartão vermelho acho que é uma decisão também que passiva de interpretação não é um absurdo longe disso na minha opinião é e quem tava acompanhando o jogo sabe que o Léo Castro tava muito cansado porque tava correndo pra caramba o jogo inteiro isso aí já era o que minuto por volta do minuto 70 50 55 minutos com a menos ele já tava muito cansado exausto olha eu olhei eu olhei esse vídeo bastante tempo hoje à tarde mas uma coisa me convenceu de que foi falta o zagueiro da Ferroviária o Gustavo nesse momento ele tá com o braço no pescoço do Léo aqui ele não tem mais como fazer gol porque ele tá sendo segurado pelo pescoço não então o que me pega é a ação do braço ali ó ele bota a mão ele bota a mão agora bota a mão atrás na camisa com o cara correndo isso desequilibra isso que me pega entendeu botando a mão no cara com ele correndo isso que me pega mas desequilibrou mais ainda então só que no momento que ele põe a mão no pescoço aqui o Léo Castro não tem como fazer esse gol ele não tem como avançar e ele teria perdido na corrida normalmente mas ele perdeu de forma irregular esse braço no pescoço me convenceu e outra a gente não tem também o ângulo não mostra mas pode ter rolado um trança-pé nesse momento aí também porque o jogador o jogador da foviária tá correndo do lado esquerdo e do lado ele vai pro direito o trança-pé pode ter acontecido eu acho que não teve não mas você tá segurando como você segura o seu filho que atravessou o rolo fora da faixa você segura ele pelo pescoço aqui eu achei desses três eu achei o mais é o que eu mais entendo a torcida porque seria o lance capital do jogo era a diferença de você de 1 a 1 pra 1 a 0 e 10 em campo repito pra mim não é lance absurdo aquele que você fala cara isso é um crime ele não marcaria isso é um crime não é absurdo não é eu marcaria só que assim não é que lance meu Deus caramba que é isso roubado longe disso e principalmente não é lance pro VAR chamar não é se o VAR chama desse lance onde é que tava sei lá onde tava como é que eu vou saber tem a imagem aí volta aí mas se eu sou o árbitro se o árbitro de vídeo chama ah era pro VAR era pro VAR era pro VAR olha onde tá o árbitro ele não tinha condição de ver volta pro comecinho aí que dá pra ver ó olha onde tá o árbitro ele tá a 40 metros do lance não tem como ver esse é lance do bandeira inclusive isso é muito lance do bandeira se não pra que que serve o bandeira isso é muito lance do bandeira nesse lance o bandeira bancou que não houve falta no lance não eu espero que o árbitro tenha consultado o bandeira pelo amor de Deus não é nem pro árbitro consultar o bandeira o bandeira tem que ter a proatividade de falar não foi falta o bandeira tem que ter a proatividade de falar amigo foi falta ou não foi falta porque pra mim mesmo o juiz estando lá na casa do chapéu pra mim o VAR não tem que chamar porque aí o VAR tá reapitando o jogo e não é função dele tem um negócio interessante também que é ver se o Leocasso estava impedido eu acho que ele sai de trás da linha do campo no momento do lançamento mas eu vou eu vou ver se a transmissão pega a hora do lançamento mas é que dificilmente eles vão estar na mesma imagem é querem ir pro lance do do Big Call vamos 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 eu coloco eu coloco é que eu peguei agora exatamente o momento do lançamento deixa eu ver se aparece dificilmente porque estava no ataque da ferroviária ah impossível assim eu acredito que ele tenha saído atrás do meio campo mas não aparece na mesma imagem sabe em momento algum porque a câmera estava virada pro ataque da ferroviária e de repente chutão pra frente chutão não né lançamento temos que falar quando é um lançamento quando é um chutão esse foi um um lançamento consciente vamos lá grande carlos na tela agora sim no chat o pessoal do carlão estava acertado pro juventude rapaz nada mal vamos lá não aí cara não isso porra aí não tem como né gente não tem não tem a diferença desse lance do Léo Castro pra mim os dois são a mesma falta mas a diferença desse lance é que o Léo Castro a impressão que dá de fora é que ele fala se eu cair o juiz da falta a impressão que eu falo com o Carlão que eu vejo do Carlão é que ele fala eu preciso pegar essa bola ele não pensa em momento algum em pular não não cara essa do olha esse lance bração nas costas encontrou o bração nas costas acaba ele muda completamente a direção da corrida também só que é importante citar era pra vermelho acho que todos concordamos mas não é um lance capital porque o São Bento jogaria quatro cinco minutos com um lance a menos seria uma bola alçada na área no máximo poderia ser mas sem chance de impulso sei lá não é um lance capital na minha opinião mas pra mim vermelho claro esse pra mim é o lance mais indiscutível depois do impedimento do São José que realmente não estava impedido porque o encontrão de lado a lado é ombro a ombro quando você tá com o braço aberto envolto o outro jogador não é ombro a ombro acho que é isso sabe e se o braço teve força suficiente pra derrubar o Carlão tudo faz quando fez o braço tá aberto a intenção tá aqui pra mim tanto faz quanto fez novamente eu adoraria eu adoraria que o árbitro dessas duas partidas que o árbitro de todas as partidas tivessem postado um pequeno vídeo de dois minutos no canal do youtube da federação paulista explicando a decisão o cara fala olha não dei falta pro Carlão no Carlão por causa disso disso disse disso não dei falta no Léo por causa disso disso disse disso expulsei o Caixão por causa disso disso disse disso porque aí até a opinião do cara que deu a falta que conhece espero muito mais do que nós e a gente poderia discutir segundo a regra o que ele olhou o que ele observou não temos isso não temos isso então a única impressão que nós temos é que ele não viu falta no lance não teria mudado em momento algum o rumo da semifinal das quartas de final o grande negócio é que o zagueiro do São Bento e eu falo isso pra mim o zagueiro do São Bento fez exatamente o que ele tinha que fazer se ele fosse expulso pra mim ele era expulso com a cabeça erguida e se eu sou o Roberto Fonseca ele é expulso eu agradeço ele depois porque se o primeiro tudo bem que ele erra no começo do lance ele erra né exatamente mas a partir do momento que ele errou ele tem que fazer essa falta ele tem que matar esse jogo e o Carlão não pode passar na frente dele ele tem que derrubar o Carlão com falta sem falta o Carlão não pode chegar na frente do gol porque se ele chega na frente do gol a chance do Noroeste ter feito o 2x1 é muito grande então a gente pode aqui falar que ele tinha que ser expulso beleza ele fez exatamente o que ele tinha que fazer se ele fosse expulso ele fez exatamente o que ele tinha que fazer também vamos acho que é isso do Carlão não tem muita discussão né o Carlão não estava pedindo não é então vou mandar um frame aqui já já só um segundinho aqui a bola já como é que é nada estava conversando comigo mesmo mandei no grupo estava conversando consigo mesmo que maravilha isso tem o frame o Léo Castro estava bem atrás da linha do campo inclusive o frame eu tirei com a bola já em lançamento só para deixar claro justamente a bola já saiu do pé do Cezinha e vou até botar na tela aqui ele está muito atrás do meio campo então impedimento absolutamente não houve e assim por muito por muito por muito o próximo lance é o do gol diga aí Nicolinha diga aí Lourinho espera que o Lourinho está tossindo primeiro primeiro nesse lance parece estar impedido certo só que eu chamo atenção para uma coisa que eu acho que é um parâmetro interessante já que o estádio do Velo não tem as gramas os traçados na grama né quadriculado enfim sei lá quem na sua visão está mais perto da linha da área o jogador do São José esse primeiro ou lá da ponta do Velo nessa foto isso é um modo que dá para entender um pouco a Paralaxe também coloca o outro ângulo que aula lembrando que nós estamos analisando a posição do amigão aqui do meio o Lourenço está falando sozinho porcaria o da ponta o da ponta lá do outro lado tenta aproximar um pouquinho eu não sei ó esse dá para ver bem que é realmente não estava impedido acho que esse esse não como discutir esse o arbitragem do VAR foi bem apesar das imagens serem muito assim dá a impressão de que errou mas realmente eles acertaram esse foi bem e repito sem o VAR sem o VAR seria um erro porque o gol seria anulado lembrando Lourenço como nós estamos com o vídeo aqui diga aos amigos o que estamos analisando aqui impedimento impedimento do jogador da ponta não e do gol do gol do São José que deu uma deu o que falar gente essa rodada vou falar um negócio para vocês o que a gente recebeu de comentário de jogador reclamando de arbitragem porque torcedor tem um monte toda rodada agora agora de jogador é brincadeira o que a gente tem de comentário nessa última rodada não é toda vez que tem dito isso dito isso eu quero deixar os créditos da imagem do canal Sou São José que inclusive é muito legal faz uma cobertura muito boa do São José tem vlog transmissão da Rádio Cultural enfim excelente também transmite os jogos do São José que passam no Camisa 21 eu não preciso falar para a torcida do São José porque acho que todo mundo já conhece mas quem não é torcedor do São José quiser ver uns vlogs legais de jogos e tal do São José recomendo se inscrever lá que é muito legal também dando os créditos dessa imagem que foi feita pelo canal Sou São José mas realmente como que faz diferença ter a câmera ali no meio tortinha e a câmera na área faz muita diferença porque o olho humano nesse caso se enganou porque eu juro por Deus eu juro por Deus eu estava vendo eu estava vendo a transmissão aqui em casa na televisão e eu falei para Ana Tereza eu falei puta merda o Velo Clube acabou de ser assaltado e de repente é incrível como que o olho humano é sabe a percepção humana também é limitada não vemos tudo não sabemos tudo dito isso chega de arbitragem chega de arbitragem com todo respeito a quem está falando da falta do Nicolas nada né gente só bola também não achei nada também não achei vamos palpitar a volta e vamos partir para 3 é bora agora eu só abri e só um detalhe é claro que o o gramado com as faixas com as faixas verticais ajuda muito na marcação de impedimentos mas eu acho tão legal um gramado contínuo assim sem eu gosto de uma cor só eu gosto quando tem um desenho diferente puta eu gosto do circulado eu gosto quando tem um desenho de fato mas eu gosto do gramado liso sabe sem a sem a eu acho que o o do Juventus tinha que ter um J já teve já teve inclusive só que hoje fica um pouco difícil é não mas o J que na verdade era pintado não era cortado era pintado de outra cor de verde pra mim tinha que ter igual no sul americano mete o logo do São José no meio do campo assim pô ainda no caso do São José do São Bento do Juventus e do Quinze o logo é redondo põe no meio do campo exato a única coisa mas tem um negócio que é engraçado tem gente que não se sente confortável com o jogador pisando no escudo do seu time ali e tipo tem um escudo no chão da torcida ali não pode pisar tem time da Europa coloca o escudo na entrada do vestiário vai cobrar que o cara não pisa exato uma coisa é o Diego que uma coisa é o escudo tá fora do gramado e o cara ir lá pisar e pô aí é só é verdade agora pô fica ai o jogador tá indo comunicar com a torcida ai que respeito ele deu a volta no escudo foda-se cara vamos lá Nicola pisaria no escudo do adversário hein eu pisaria eu sou o Henrico falou que é a favor de jogo brusco grave ou eu sou a favor de provocações eu não sou a favor de jogo brusco grave eu pelo amor de Deus eu sou a favor da gente definir o que é um jogo brusco e sobretudo o que é um jogo grave o Henrico é a favor da ação temegagia ação temegagia e eu não sou a favor de ação temegagia nenhuma mas eu também sou a favor do famoso não quer contato pra jogar xadrez cara eu toda vez que eu alguém fala ação temegagia eu não consigo não dar ligada e nem ação só a palavra a palavra temegagia perdeu completamente o sentido pra mim vamos lá às 19 horas Ferrovera Juventus na Fonte Luminosa Henrico bom os dois times jogando sem os seus laterais titulares o confronto que aconteceria entre o Caxambu e o Lucas não vai acontecer porque os dois estão suspensos talvez eu esteja pegando um pouco pesado com a Ferroviária talvez porque a atuação me desanimou um pouco mas eu vou de mais um um a um o Lourezo não cansa de falar sozinho cacete um a um um a um quem passa nos pênaltis ah eu pô não vai vai é o pop-it completo não vai ficar em cima do muro cara eu acho que se for pra pênaltis a Ferroviária pra mim tem o Saulo que pra mim é uma vantagem o Saulo é um goleiro acima do nível aqui cara eu vou de um a zero pra Ferrinha eu vou de zero a zero e o Saulo brilha nos pênaltis dito isso precisamos deixar registrado você não vai dar o teu palpite mesmo? que palpite bicho? eu acabei de falar se for pra pênaltis a Ferroviária tem uma vantagem no Saulo eu acho que se vai pra pênaltis eu acho que ir pra pênaltis pro Juventus não é boa coisa isso não é um palpite ah eu acho que se vai pra pênaltis eu acho que a Ferroviária passa eu acho que e outra se não passa pra que ter o Saulo lá então? pra que não ter um goleiro do nosso meio aqui um goleiro provavelmente mais barato acho que é pra esses momentos que o Saulo é o goleiro da Ferroviária pra chamar no peito fazer valer a faixa de capitão e fazer a Ferroviária passar dito isso precisamos deixar registrado a partidaça que fez o André Dias ontem partidaça nesse que foi o único jogo dele até agora no ano do centenário do clube onde ele é o maior ídolo do século XXI o som de ouvir tá tá aí na hora piorou agora não piorou sabe que sou eu? o que aconteceu? é o meu fala aí alô, alô fala aí sou eu? é o meu som? eu não sei de quem que é não, melhorou vamos mas assim o único jogo dele até agora no ano do centenário e ele fez talvez a melhor atuação individual do Juventus da temporada quer dizer não porque o Léo Castro participou de quatro gols na última rodada mas ele fez uma partidaça e sinceramente espero que seja o goleiro titular da Copa Paulista porque seria até injusto com a história que ele tem no Juventus ele não ser o titular de nenhuma competição do ano do centenário sabe porque em 2018 o Juventus estaria jogando a 3 se não fosse ele é em 2015 talvez não tivesse subido sem ele então ele merece ser o titular de uma Copa Paulista acho que não vai jogar contra a Ferroviária na volta mas se se não né quando o Juventus jogar a Copa Paulista eu espero que ele seja o titular vamos lá São Bento Noroeste com transição no Camisete 1 e retransição aqui no canal do Espanha TSP Rico eu acho que o seu momento passa 2 a 1 Lô será que ele travou ou ele está só parado acho que ele travou acho que ele travou é dito isso não eu só eu só travei como eu sigo travado aqui de uma maneira que eu não consigo nem sair não Lorenzo agora você está falando com a gente é agora você está é para você só dando um adendo o Lucas Batatinha volta agora o Lucas Batatinha volta para o para o segundo jogo e fez uma falta imensurável no ataque do São Bento na ida é impressionante como fazia falta o Lucas Batata já estamos no Noroeste estamos 2 a 0 São Bento eu vou de 2 a 1 para o Bento rapaz parabéns parabéns Noroeste pela classificação a semifinais São José e Belo Clube às 8 horas no Marquinhos Pereira rico cara olhando de fora é muito fácil falar que o São José vai ganhar mas para ganhar o São José precisa encerrar uma sequência de 7 jogos sem vitórias 4 derrotas seguidas e eu não sei se vai fazer isso então dessa vez depois de apostar no São José durante essa fase inteira 1 a 1 eu ia falar 1 a 1 para o Velo porque na prática é isso 1 a 1 para o Velo o Velo vence em São José 1 a 2 e vai decidir o acesso jogando no Benitão porque vai passar a ferroviária rapaz eu estou com o mesmo 1 a 2 para o para o Velo meus parabéns ao São José Esporte Clube também avançou para ser me frasado exato e no mesmo horário 15 de Prascaba e Briosa só lembrar que o jogo ferroviário de Juventus não vai ser no YouTube do Flamengo Paulista vai ser no YouTube do Paulistão do Paulistão 15 de Prascaba e Briosa por Descentista cara esse é o único jogo que eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer também não eu não tenho a menor ideia porque o São José o São José desculpa o 15 de Prascaba um time que não tomava gol de ninguém e não perdia de ninguém agora toma gol a roda a Briosa de repente volta a jogar bem eu não sei o que vai acontecer nesse jogo eu vou colocar um 2x1 para o 15 e sinceramente não tenho bola de cristal para falar quem para falar quem passa nos pés nossa esse é difícil acho que o 15 vence 2x1 e a Briosa passa nos pênaltis com o goleiro Wagner aparecendo bem eu vou de 2x0 para o 1x1 eu acho que o 15 levaria uma vantagem nos pênaltis não por causa do goleiro mas por causa dos cobradores porque eu acho que se a gente chega nos pênaltis nesse jogo o Bruno Mora já vai ter saído o Maranhão pode ter saído então a gente a Briosa perderia a gente teria uma disputa de pênaltis em que eu acho que o 15 teria mais um pouco mais de força mas sinceramente disputa de pênaltis é quem treinou melhor ontem hoje e amanhã sinceramente porque ou quem tem o goleiro melhor na cobrança de pênaltis isso aí também faz muita diferença mas pênalti pênalti para o goleiro também é treino e também é estudo o goleiro tem que olhar todas as últimas cobranças do time e não só o goleiro mas o preparador de goleiro e o goleiro tem que tem que estudar muitos outros cobradores e também cabe ao cobrador tentar enganar o goleiro putz só o Daniel Costa todos os meus últimos 5 pênaltis eu cobrei no canto direito em cima o Wagner fatalmente vai saber disso quem sabe não seja a hora dele cobrar no canto esquerdo baixo e aí é um jogo de xadrez por isso que eu hoje uma disputa de pênaltis porque é um jogo de xadrez para onde eu mexo meu cavalo você mexe seu bicho eu como teu peão mas nada disso é um jogo de xadrez mas nada disso importa se o Daniel Costa chuta bola na lua então tem que treinar durante a semana amigos vamos falar rapidinho de A3 e vamos vamos compartilhar aqui a tela dos jogos das partes finais da A3 eu vou dar meu palpite hoje dos jogos de ida porque quinta-feira já aviso que não estarei então já vou deixar meu palpite hoje para A3 eu vou colocar eu queria colocar o do nosso Instagram mas não entira que está abrindo que o meu Instagram hoje o dia inteiro está horroroso é impressionante e aqui um pequeno desabafo é impressionante como as organizações Mark Zuckerberg não conseguem fazer plataformas que funcionem é impressionante cara é impossível usar o aplicativo do WhatsApp no computador é impossível é impossível usar o Instagram no computador na versão de web é impossível cara é impressionante uma companhia que vale bilhões de dólares não consegue fazer um site que funciona é eu vou ter que abrir hashtag desabafei desabafei mesmo porra passou oito horas do meu dia olhando o WhatsApp e não funciona vamos lá compartilhando aqui a tela para os jogos entre das partes finais Desportivo Brasil Catanduva Sertãozinho Cachorrão Red Bull Bragantino e Grêmio Prudente Marília e Car o que a gente pode abordar no comecinho é não tem nenhuma disputa com muita disparidade não todo mundo bastante equilibrado eu acho que a classificação do Sertãozinho possibilitou isso eu acho que o União São João ia desequilibrar um pouco a situação eu acho que a grande questão é a fase que chega ao Sertãozinho o Sertãozinho em momento algum foi um time que empolgou durante o campeonato sabe começou muito mal começou tendo as piores atuações do campeonato mas chega ao mata-mata quente com quatro jogos de vencibilidade duas vitórias seguidas contra um cachorrão que derrapou desde que classificou é uma vitória só nos últimos cinco jogos e esse momento recente aumenta um pouquinho a disparidade se a gente for pegar por momento recente a grande disparidade é Votoporanguense e Marília Marília não tem uma vitória nos últimos cinco jogos enquanto o Votoporanguense está invicto desde desde a primeira rodada desde a segunda rodada perdeu com o Prudente na primeira desde então não perdeu mais então pelos resultados recentes a disparidade é Votoporanguense e Marília e ela fica um pouco mais parelha por causa do elenco em teoria o elenco do Marília é um dos melhores do campeonato nem dos que passaram lá embaixo nem dos que estavam brigando é um dos melhores elencos do campeonato mas em um momento se portou como tal eu acho que não tem uma disparidade muito grande apesar de que para mim todos os confrontos tem um favorito meio claro eu acho que os quatro que passam em primeiro ao contrário do que aconteceu na A2 eu acho que os quatro que passaram acima são os quatro melhores times do campeonato o Bragantino é o time que chega em melhor fase quatro vitórias seguidas o Desportivo Brasil foi o melhor time do começo do campeonato o Sertãozinho está em boa fase e o Marília tem um grande elenco mas para mim são quatro motivos pelos quais a gente pode acreditar que esses quatro podem superar os favoritos sabe a história é outra não é que os oito estão em pé de igualdade eu acho que há quatro favoritos e quatro times com condição de desbancar os favoritos acho que é essa é a diferença do Matamata era dois para três eu concordo um pouco mas mas discordando o Voto Poranguense para mim é o melhor time da primeira fase é o time em que você troca as peças não muda muita coisa está sempre jogando no mesmo nível isso é um caminho excelente para conseguir o acesso você não ter protagonistas é interessante é óbvio que assim alguns jogadores vão ter que aparecer no Matamata mas por exemplo chegou na pegou a liderança com o Barcos marcando um ou dois gols na primeira fase só deu algumas assistências e tal mas o Barcos a gente sempre espera cinco ou seis gols numa primeira fase no mínimo então mostra que o Voto Poranguense tem um conjunto é o time que tem posso dar o número do Barcos? diga nas últimas edições que ele jogou de A2 e também de outros campeonatos em 23 seis gols na A3 pelo Cachorrão em 22 oito gols na A3 pelo São José em 21 seis gols na A3 pelo Voto Poranguense em 12 jogos meio gol por jogo em 2020 seis gols pelo Rio Preto em 19 quatro gols em seis jogos pelo Rio Preto em 18 dez gols em 21 jogos pelo Barretos em 17 quatro gols pelo Noroeste é a pior atuação dele é a pior temporada de jogo dele em gols desde 2017 e mesmo assim ele não está particularmente mal e ele está no time que está jogando muito bem é o que eu falei o Voto Poranguense talvez desses classificados é o que não tem um grande protagonista o Kaique para mim é o melhor jogador mas no quesito todo sai um entra outro não muda muita coisa o nível de atuação é sempre o mesmo sempre o suficiente para conseguir vitórias são 14 jogos invictos então acho que é o Voto Poranguense favorito só que o Marília tem muito volume de jogo o Marília acho que dá para dizer que é o perdão pela rivalidade entre os times mas é o Noroeste da série A3 porque é um time que cria muito mas não bota a bola para dentro e dá aquele medo assim porque contra o Voto Poranguense nesse último jogo é óbvio que o Voto Poranguense não tinha o peso da classificação era só confirmar a liderança óbvio queria tirar o Marília sim não dava para dizer ai não a gente só queria a liderança óbvio que queria tirar o Marília porque é um adversário direto mas o Marília conseguiu ter volume de jogo contra o Voto Poranguense até certo ponto com muitos titulares quase todo titular para falar a verdade então fica um ponto de interrogação acho que o Marília tem condições de tirar o Cave mas para mim o Cave é o melhor time da competição Lorenzo peço a palavra só para dizer que eu vou dar uma saídinha da live eu vou me despedir um pouco mais cedo porque eu vou buscar a patroa lá em Moemo então só dar uma boa noite para todo mundo um abraço a todos e que todos tenham uma ótima rodada quarta-feira quinta-feira eu e acho que o Felipe sim estaremos aqui para falar bastante da classificação na 2 e das quartas de final da 3 muito obrigado rapaziada um beijo a todos beijo bom esse é o meu pensamento acho que o Marília pode melhorar com os reforços acho que vão agregar um elenco que não estava fazendo um campeonato tão interessante assim o Marília repitei em volume de jogo tem o João Lucas na maioria dos jogos fazendo ótimas partidas uma bola parada muito boa tem condições de tirar o Cave mas o Cave para mim é o favorito o termo favorito não vou falar na minha opinião porque favorito para mim era Ponte Novo Horizontino na 2 do ano passado acho que não está nesse nível acho que é o principal candidato pela campanha que fez e por ter um futebol muito equilibrado em todos os jogos sequência de 14 jogos invictos não é à toa mas pegou adversário bem complicado o Votuporgues tinha que ter dado um jeito de fugir do Marília na minha opinião agora a gente não nega aqui que a gente torce para o Red Bull Bragantino 2 deixar de existir porque está tirando a vaga por exemplo do São Carlense do Taquari Tinga de um time com torcida com uma cidade por trás esse é um time para revelar jogadores só porque tem o seu propósito e vai sair gente boa daí mas é um time que para nós não tem tanto carisma só que estou com medo deles essa sequência de vitórias contra Grêmio Prudente Marília e Esporte Clube São Bernardo mais que Esporte Clube São Bernardo fosse um confronto entre dois times mistos me deixaram com medo grande do Red Bull Bragantino em questão de patamar de atuação o time que teve para mim as melhores atuações e sobretudo jogando é o Red Bull Bragantino 2 se eles viverem uma noite excepcional eles tiram o Prudente em Bragança Paulista coisa de fazer 3x0 4x0 o nível de atuação desse time é colossal ele jogando tudo que pode Caetano jogando muita bola o Dija líder em assistência lateral direito o Vini Pereira jogador muito promissor ele não doou um ano para ele estar sendo o protagonista do time principal na minha opinião então tem muita gente boa muita gente boa mesmo então Everton também que deixou de ser um atacante para ser mais um homem de meio campo está jogando muito a defesa melhorou em relação ao começo do campeonato é um time que vai dar trabalho o Prudente eu sinceramente torço para que o Prudente esteja no jogo do acesso porque tem elenco ainda não se encontrou a defesa está deixando muito a desejar mas é um time que merece demais subir por tudo que fez nos últimos anos acho que o Prudente já merece no passado batendo a trave duas vezes é um time que sempre está chegando em semifinal então vai ser tarefa dura mas por não ser um time sub-21 sub-22 acho que tem o favoritismo dá para dizer acho que nessa hora de matar-mato talvez pese a idade dos jogadores do Bragantino o Sertãozinho vive o melhor momento na competição o Elias Coutinho chegou arrumou o time e a reta final foi muito boa pegou adversários fracos pegou adversários fracos mas a reta final foi muito boa do Sertãozinho o Baggio jogando muita bola o Brau também bom jogador o Brau o Taylor é artilheiro do campeonato acho que vai dar trabalho mas esse é o confronto para mim realmente como o Ico disse da maior discrepância o Sertãozinho é bem inferior ao esporte com o São Bernardo que se reforçou para o mata-mata uma posição que precisava muito que era um meia camisa 10 chegou o Murilo Rangel Murilo Rangel em A3 em A3 Murilo Rangel dá jogo legal o Marília trazendo o Nadson eu já vi o currículo do Nadson não conheço mas fui ver entre Murilo Rangel e Nadson Murilo Rangel e Nadson acho que o Marília tinha patamar para trazer coisa melhor ainda mais em uma posição que tem o João Lucas que para mim não deveria nem pensar em trazer outro jogador ele deveria ficar lá para jogar uns 90 minutos se é para trazer um reserva não traga o João Lucas você não pode nem pensar em tirar nem pensar em tirar não tem que nem cogitar eu espero que o Nadson entram para jogar com o João Lucas ou em caso do João Lucas se machucar não tinha nem que contratar esse jogador na minha opinião pode ser o melhor do favorito se reforçou acho que é um time que lembra muito o Votupuranguense pelo fato de que está muito entrosado da liga e tal a derrota a única derrota na competição foi com o time misto dá para dizer então acho que passa do sertãozinho e agora Desportivo Brasil e Catanduva é um confronto parelho eu boto muito mais fé no Catanduva porque o Catanduva teve uma consistência maior ao longo do campeonato a campanha do Esportivo Brasil foi muito dependente daquela sequência de seis vitórias que já foi na parte lá de trás do campeonato depois disso o time caiu o ataque teve dificuldade de produzir a defesa também passou a sofrer mais gols do que vinha sofrendo então é um time que eu acho que chega embaixo o Esportivo Brasil chega numa sequência não muito boa para o mata-mata se jogar o que jogou nesses últimos cinco jogos perde os dois jogos do Catanduva acho que o Catanduva é um time maduro um time que sabe contornar as situações tem jogadores que estão fazendo o campeonato excepcional individualmente Tiaguinho Pedrinho concorre a craque da primeira fase está jogando muita bola também então esse é o meu panorama acho que vou dar o meu papete para os jogos de ida já do placar porque quinta-feira não vou estar aí nós vamos ah então se você quiser chamar é bora para o oitão acho que você já analisou bem cada jogo acho que não conseguiria tirar nem pôr nada que você mencionou então vamos para os palpites dos jogos de ida nesse sábado todos os jogos sábado inclusive obrigado Federação Paulista todos os jogos do mata-mata da Série A3 aí ela não tem culpa cortada na Série A3 não tem a questão de transmissão o que os clubes escolhem só uma coisa que a gente fica chateado é que não vai ter VAR no mata-mata da Série A3 pelo menos nas quartas-finais nas cinco-finais ainda é algo indefinido mas nessas quartas sem VAR claro que teve toda a discussão que a gente teve uma hora quase duas horas falando dessa discussão na Série A2 mas seria importante o VAR na Série A3 sábado às 15h Desportivo Brasil e Catanduva Catanduva vence em Porto Feliz 0 a 1 eu vou de 1 a 2 para o Catanduva Sertãozinho em Esporte com Sobrenada cinco horas no Frederico Dalmasso cara que diferença de um ano para o outro o Frederico Dalmasso que não viu o Sertãozinho ganhar por um ano vai receber um jogo de quartos-finais de Série A3 detalhe o Sertãozinho foi um dos piores visitantes da primeira fase e um dos melhores mandantes então a balança virou completamente dito isso 2 a 2 Sertãozinho não vai ser presa fácil como estão achando não eu vou de 0 a 0 Red Bull para o Bragantino e Grêmio Prudente às cinco horas na Bia Bichidi 2 a 1 para o Bragantino cara para mim esse jogo vai ter gol a roupa eu vou de 3 a 2 e Marile volta para alguém que seja 19 e 15 no Bento de Abreu 1 a 1 eu vou de 0 a 1 para o Cave podemos fechar por hoje até porque 2 horas e 10 de live ainda tem bastante só avisando que é periado de Páscoa mas quinta-feira tem live provavelmente às 8h30 segunda-feira estamos novamente aí já com definidos os times dos semifinalistas definidos os primeiros jogos da Série A3 A4 já com todos os seus classificados definidos para a segunda fase então tudo isso na partida de segunda-feira mas quinta-feira live 8h30 agradecer aí a todo mundo que participou esse último recadinho agradecer desculpar as tosses aqui que eu estou realmente um pouco maisinho e é isso rapaziada deixar um recado aqui para os jogos de mata-mata de A3 jogo de início do mata-mata da A3 volta das quartas de final da Série A2 é o momento de apoiar sua equipe torcida faz diferença a gente já viu o time subindo por causa da torcida e se mantendo numa Série A1 de campeonato teve time que subiu por causa da torcida e está lá até hoje na Série A1 então faça o seu papel parece besta mas assim torcida faz muita diferença no nosso mundo para o jogador tirar um gás a mais para acreditar numa jogada isso faz muita diferença se o jogo for na sua cidade vá faça uma forcinha para ir e se o jogo não for na sua cidade e você quiser viver um momento histórico do seu clube uma classificação e você tiver disponibilidade para ir vá também conheça outra cidade conheça outro estádio é legal a gente teve a lamentável briga entre Velo e São José mas é difícil disso acontecer pode ir para outra cidade é difícil briga no nosso mundo e vá apoiar a sua equipe para entender momentos que podem ser históricos para o seu time o Velo está aí o Velo pode conseguir uma classificação para uma semifinal e ficar dois jogos de voltar para a primeira divisão no campeonato paulista depois de mais 29 21 depois de 44 anos acho que é 44 anos então pode ser algo histórico se você tiver condições viaje para ver seu time que também é uma uma coisa interessante pode viver momentos únicos esse é meu recado um grande abraço a todos e deixa o like aí se possível que a gente quer atingir mais gente e o seu like ajuda porque acaba ajudando também o mecanismo de busca e ranqueamento do nosso querido YouTube agradecer novamente a todos que participaram estamos terminando a live com 66 pessoas aqui obrigado pela audiência batemos quase 150 pessoas hoje cada dia que passa as audiências aqui das nossas lives melhores e é isso pessoal quinta-feira tem mais segunda-feira também lembrando que quarta-feira o jogo do São Beito e Noroeste transmitido aqui pelo escanteio SP você acompanha aqui a retransmissão do Camisa 21 então acompanha tudo acompanha nossas redes sociais todas elas arroba escanteio SP um abraço a todos uma boa noite e é isso e uma feliz Páscoa porque não estaremos aqui na Quinta Fida isso aí feliz Páscoa